Bom dia a todo mundo, bom dia ao pessoal que já entrou na sala, já pontualmente para nos assistir, acho que tem vários colegas aqui. Meu nome é Priscila Peixoto, eu sou professora da FAUFRJ, pesquisadora do ProArc, e também tenho colaborado no próprio ProArc com o grupo de pesquisa Alana, e também comecei uma interlocução agora com o grupo de pesquisa Arquivos, Fontes, Narrativas, Anticidade, Arquitetura e Design da FAUSP, dos quais tenho alguns colegas aqui presentes também. Essa mesa de hoje, que tem o título Pensar os Arquivos da Arquitetura como um modo de escrita da história, ela nasceu um pouco de uma reunião de colegas que conversam já a longa data, aqui representados por Daniela Ortiz e por Mário Magalhães, e também por Luísa Volgocian, que vem com quem eu venho conversando já há algum tempo, dentro do primeiro lado do Laboratório de Estudos Urbanos, da UFRJ também, em que a gente estava preocupado com as questões historiográficas, com os modos de escrita e de construção, mais do que somente da escrita, mas modos de construção da história. Enfim, esse debate, que eu não vou dizer quantos anos, mas que já tem mais de década, que a gente vem se inquietando por isso, da primeira vez que a gente, num café, e aliás o café talvez seja uma coisa de ligação entre as pessoas que estão aqui presentes, tá? De certa forma, num café, alguém fala assim, vamos escrever um artigo? E aí, 15 anos depois, estamos todos ainda numa mesma sala, tentando escrever um artigo. Eu acho que isso tem uma coisa interessante nesse processo. Só que esse processo, ele é aberto, né? Ele, como o Dani vai nos mostrar, ele é repleto de deslocamentos e de outros cafés. Então, nesses corredores, cafés, desencontros, a gente vai fazendo, conhecendo e conversando com pessoas. Camila, Gui, Rossati, que está aqui, foi uma dessas oportunidades, onde, numa outra mesa, em que a gente estava trabalhando sobre a gente, Daniela e Mário aqui, presente na ocasião também a professora Margareth, num LAS, apresentando um outro momento de reflexão sobre a escrita da história e os arquivos, né? Num corredor, num café, começamos a conversar com Camila e vimos algumas afinidades eletivas, para usar um termo lá do Goethe, que Mário gosta tanto de nos lembrar, e Dani também, vimos algumas afinidades eletivas e, pouco a pouco, veio esse convite. E ela nos mostrou que, por outros caminhos, estava ali também, se quietando sobre como é que os arquivos de arquitetura, uma interrogação, né? Mas esses arquivos eram constituídos e como a maneira como eles eram constituídos iam, então, interferindo na maneira como a gente constrói a história no presente. Bem, nesse processo, também num outro café, eu estou usando o café como fio condutor e eu não tinha pensado nisso, talvez tenha sido o café da manhã e o cheirinho que ainda está aqui do lado, que está me fazendo lembrar disso, mas num outro café, na FA-UFRJ, agora mais recentemente, uma colega me apresentou, Gabriela, Gabriela Tamari, que é da FA-USP, doutoranda da FA-USP, orientanda da Joana Mello, mas que, na ocasião, estava aqui no Rio de Janeiro, fazendo uma visita no NPD, que é o Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ, e a gente começou a conversar, e nessa conversa vimos que também tinha algumas outras afinidades eletivas, aí talvez não tanto pelos arquivos especificamente, mas óbvio que ela ali como pesquisadora estava atenta a isso, mas sobretudo pela questão das biografias, que acho que também é um outro, uma coisa que não está enunciada aqui, mas que serve um pouco de pano de fundo para a conexão dos trabalhos que vão ser apresentados. E Gabriela, então, me contava sobre essas... me contava, então, sobre a sua pesquisa, sobre as alunas, tanto da antiga FNA, Faculdade Nacional de Arquitetura, e também da FA-USP, acabou que mais recentemente ela está se dedicando só às alunas da FA-USP, mas, enfim, nessa ocasião aqui ela vai nos contar um pouco como é que certas estruturas arquivísticas reforçam, então, certas invisibilidades da escrita e da história, a partir, então, desse recorte das mulheres que estudaram nessas duas faculdades de arquitetura. E aí tem Júnia, que talvez... não sei se a gente tomou café, nem sei se ela gosta de café, se ela é café e free, assim, mas... com quem eu vim conversando pelos encontros livres que a gente participou em comum, como Nebulosas, em algum momento, e depois encontros como Enampur, e aí a gente vai vendo outras afinidades eletivas. Júnia é muito dedicada, se a gente fosse pensar naqueles recortes estritos sobre a pesquisa da... a pesquisa, sobretudo, a partir da fotografia, mas que ela vai falar o nome certinho, como ela gosta de chamar, e que eu sempre erro, mas ela é sempre muito dedicada à questão da fotografia, ela vai tentando nos levar para essa fotografia do cotidiano. ela lançou agora, recentemente, o livro da... da... ai, vou esquecer, Júnia... Esteves. Da Aracis Esteves Gomes. Da Aracis Esteves Gomes. Exatamente, da Aracis Esteves Gomes. Mas aqui ela traz uma outra questão, uma outra questão que está mais diretamente ligada ao trabalho que ela fez num pós-doutorado dela na UFMG, Júnia, que é professora da Federal da Bahia, né? Então, num pós-doc que ela fez na UFMG, nos arquivos do Silvio Vasconcelos. E aí, de novo, ela... A gente conversando outro dia, ela falou... Ela estava ali... O que ela apresenta hoje é o que ela chama um pouco de restos da pesquisa, né? Mas um pouco de uma inquietação sobre a estrutura... Como é que aquela estrutura arquivística invisibilizava, de certa forma, certos aspectos que ela viu como uma espécie de errância da organização do arquivo, né? Momentos em que o arquivo se pensou de outro modo, mas que não foi para frente. E nessa errância da estrutura arquivística, alguns aspectos dessa história se revelavam. Acho que passei por todo mundo... Não falei tanto de Luísa. Luísa Bogossian, porque Luísa Bogossian, ela vem no bojo dessa conversa com Daniela, Mário. Não porque ela vem no bojo, mas talvez a mais jovem entre nós, mas que sempre esteve ali do lado. Luísa vai nos trazer nessa conversa, que é muito, às vezes, encarcerada nos arquivos, vai nos levar a andar um pouco mais pelas ruas, né? Ou talvez para uma favela do Rio de Janeiro, em que ela vem trabalhando dentro da sua prática como professora de arquitetura, né? Uma atividade que conecta ensino e extensão, mas que, junto com o Mário, com quem ela trabalha também na Universidade Santa Úrsula, tem pensado como uma reflexão sobre os modos de ação, os modos de experiência e, portanto, os modos também de narrar esse processo, então, a história, né? tem colocado um pouco dessa reflexão sobre os arquivos na rua. Enfim, tentei fazer uma passagem muito ampaçã por todos. O texto, e assim, aí eu passo, agora só antes de dar a palavra para todo mundo, passar aqui alguns agradecimentos que eu acho que são importantes nessa mesa. Esse texto, o texto que vocês encontram no site, que dá um pouco das pedras, um pouco por onde balizou a nossa reflexão, são reflexões que vêm já de longa data, mas que, na forma de texto, ele teve uma contribuição de um colega, o Francisco Salles Trajano, que até o último minuto ia ser coautor desse texto inicial. Então, eu queria deixar aqui registrado. Ele me ajudou muito a pegar uma série de... de coisas que estavam dispersas em vários pequenos escritos e dar um pouco de ordem nisso. E aí, aqui eu acho que eu tenho que agradecer também o próprio Enam Parque por ter feito esse esforço hercúleo de conseguir transformar um evento grande da nossa área, que era pensado para ser todo presencial. Eu mesma estava animada de ir para Brasília e transformar ele todo em virtual. Enfim, agradecer aos colegas que estão aqui presentes, que aceitaram o desafio, para usar a imagem que o Mário usou num texto dele e que a gente conversou um pouco antes de começar aqui a nossa apresentação. Esse painel que vocês vão assistir hoje, ele talvez seja mais um ponto, um porto de partida do que um porto de chegada. Ou um porto, tá? Um porto em que pessoas estão entrando e estão saindo. Essas são partes de afinidades eletivas, mas que não estão conformadas num projeto único, não se pretende a uma unidade, mas se pretende a uma conversa. Uma conversa, como a gente tem tentado mostrar aqui, enfim, e que está talvez um pouco mais estruturada no texto, que fala sobre essas implicações entre os modos de constituir arquivos, de talvez institucionalizar memórias, um termo forte, mas provocativo, e os modos de escrita da história. Como é que esses vestígios ficam e quais os cuidados com essa espécie de petrificação. Então, passar a palavra agora, então, para a Camila, que vai começar as nossas apresentações com o trabalho dela. Entrar e sair do arquivo, alguns desafios da pesquisa em arquitetura sobre o olhar das ciências sociais. Já vou compartilhar aqui. Bom, só para confirmar, minha tela aparece e está tudo ok, né? Minha voz também. Tudo ok. Bom, então, Priscila, eu agradeço a sua apresentação e agradeço, sobretudo, essa oportunidade de poder entrar, pouco a pouco, já desde 2019, nas redes de diálogo, de discussão, nessa trama de produção de conhecimento que você tem me chamado a colaborar com você e com o seu grupo, trocando questões, abrindo um debate que, para mim, é sempre muito desafiador, né? Um challenge, poder pensar a minha pesquisa, que ela é construída um pouco a partir de outras referências, sobretudo da sociologia, mas que eu vejo que a gente está se aproximando pouco a pouco de uma mesma problemática e conseguindo organizar um modo de diálogo. Então, diante da sua provocação, da sua interpelação, de falar sobre os arquivos que a gente vem construindo, desde a experiência anterior, que a gente fez o vídeo para o FRJ, Memórias da Pandemia, enfim, essa proposta agora aqui, eu me debrucei sobre o meu material e estou tentando entender, a partir da experiência que eu tive do doutorado e do pós-doutorado, composta FAPESP, feito na FAUSP, um pouco de como eu estou problematizando os arquivos e como a minha entrada num arquivo, num arquivo que não está no Brasil, que está na França, me trouxe questões, me traz questões e problemas e questionamentos para aquilo que acho que todo mundo aqui está de alguma maneira se aproximando, que é repensar formas de narrar e de escrever a história da arquitetura brasileira. Talvez aqui um pouco inusitado quem eu estou apresentando como uma entrada no arquivo, então vou abrir um pouquinho para explicar um pouquinho mais amplamente. Jean Rouillet, que é esse decorador francês, me interessa porque no doutorado, pesquisando aquilo que eu tenho chamado bem nos termos de uma sociologia da arte, uma sociologia do consumo dos bens culturais, uma sociologia do gosto, Jean Rouillet aparece entre um dos encomendantes, assim como Lina Bobad, Zanini, Jacó Ruti, Branco e Preto, ele parece como um dos encomendantes de uma clientela paulistana, uma clientela brasileira. Então, saber que entre os modernos reconhecidos na história da arquitetura há um decorador, e esse decorador também produziu espaços internos para uma parte das classes médias e altas brasileiras, me interessava para entender aquilo que na sociologia a gente chama de campo de produção e campo de consumo de bens simbólicos. Então, eu estou dentro de uma chave de problematizar esses bens como os bens simbólicos, bens com valor, com prestígio, de reconhecimento, e problematizar a relação desses agentes, naquilo que eu chamo de sob encomenda, na relação negociada com o cliente. Eu tenho usado muita ideia de sob encomenda para a arquitetura, porque eu estou pensando nas residências, a relação dos arquitetos com os seus clientes, e essa forma negociada, essa forma de produzir, que envolve não apenas os agentes e objetos, mas também a direção para quem vai esses objetos, ou seja, o consumidor. Então, tem toda aí uma discussão do hábito, do budget, uma teoria do gosto, ou seja, as condições sociais de produção do gosto moderno. Então, o João Ruié, que eu tenho, que é um desconhecido no campo brasileiro, ele é alguém que não se fala, não está nos manuais, não está nas revistas, ele aparece em algumas reportagens na revista Manchete, na Acrópole, no Estado de São Paulo, no Correio da Manhã, enfim, há registros sobre eles nesses documentos da presença dele em São Paulo, ele abre uma galeria na Praça Roosevelt e ele é alguém para mim, que eu estou trazendo a ideia de pensar essa ideia do deslocado, do deslocamento, porque ele é tanto deslocado na narrativa, da produção desses bens simbólicos, quanto o deslocamento que ele faz dentro do moderno. Na própria narrativa francesa, porque ele participa dos mesmos salões que Charlotte Perriam, que Jean Pauvet participa, o Salão de Armenager, o Salão dos Artistas Decoradores, mas a narrativa dele que se constrói na história da arquitetura, pela relação dele, talvez um pouco espúria, que vai ser classificada na história da arquitetura, como mercado, ele vai produzir muita coisa no Oriente Médio, para shakes, talvez a aproximação com o dinheiro desaproximasse de uma narrativa celebrativa na história da arquitetura. Então, esse moderno que ele produz, esse moderno que é lúdico, que tem um tom de humor, ele não está classificado dentro daquilo que a gente reconhece como o modernismo do international style ou dessa modernidade Bauhaus, ou muito ligada ao que a gente consegue, que está mais forte na narrativa. Então, João Guerra vem, para mim, para desestabilizar dentro de um campo da produção da arquitetura moderna e internacional, ou seja, da circulação desse gosto moderno, é esse lugar, essa narrativa. Então, o primeiro ponto do interesse pelo arquivo do Jean Rouillet e o interesse dele nessa relação da produção de bens simbólicos. Aqui eu não vou conseguir falar muito, mas eu trago para vocês, como eu estou trabalhando com essa ideia do deslocamento e das condições sociais de circulação internacional do gosto moderno, para onde ele vai, onde ele circula. Quando eu falo circular, não são as peças dele só, é o fato também dele ter aberto ateliês e lojas e boutiques nesses vários países. Então, o fato dele estar, de fato, não estou falando só na circulação do gosto ou das peças, mas na circulação do agente e na abertura de empresas. Então, ele tem ateliês na França, no Irã, no Cairo, em Beirute, em Lima, na América do Sul, em Lima e em São Paulo, em 55, 59. Então, ele está no bojo da nossa construção dessa modernidade, no mesmo momento que Lina está produzindo, que Zanini, enfim, que eles estão abrindo os ateliês, ele está também ali propondo as peças dele para um grupo social. Então, como eu estou trabalhando dentro de uma abordagem da sociologia e da estratificação do gosto e da produção estratificada do gosto moderno, ou seja, que arquiteto moderno produziu, que designer moderno, ou aí, por isso que não estou tradicionalmente lidando com o métier, com a profissão, é arquiteto, é designer, é autodidata, como o Zanini, que não tinha diploma. O Jean Royer é um decorador, ele não tem diploma para uma faculdade de arquitetura da mesma maneira que não tem o Zanini, por exemplo. Então, eu não estou trabalhando com o arquiteto na chave da profissionalização. Isso para dizer que é uma problematização que a própria história, enfim, está sendo feita da arquitetura, a ideia de arquivo, que nome utilizar arquivos de arquitetura, arquivos de arquitetos, eu estou trabalhando com a ideia de arquivos de criadores para pensar esse campo expandido de concorrência de agentes modernos, não só com a ideia de arquitetos diplomados, mas a ideia de que vários agentes produzindo, disputando em concorrência nesse período. Então, a ideia de um decorador também para fazer uma narrativa contrapelo na história da arquitetura me serve, me provoca isso. Quais são as disputas entre arquitetos e decoradores que estão em seguida, designers, arquitetos de interior, a gente sabe que isso vai estar em pauta nos discursos, nas falas, por exemplo, da Lina, Nabitar, Jacó Ruti, vários deles vão buscar se diferenciar dos decoradores, reivindicando uma arquitetura do interior para quem está produzindo ou depois a função do design. Enfim, só para situar um pouco também a definição que é fluida, que é lacunar, do que é tratar de arquivos de arquiteto, arquivos de arquitetura nessa produção. A ideia do deslocamento me interessa porque, como ele circula, ele vai negociar com cada grupo local também a presença dele e o lugar dele. E, para a gente pensar em termos de arquivos, como o meu acesso ao arquivo em Paris também mostra o quão pouco a presença dele brasileira não está representada no arquivo que foi constituído como doação dele nos anos 80 para o Museu da Arco Decorativa. Então, muito do que eu estou chamando aqui de entrar e sair do arquivo é pensar o arquivo em si, nessa operação de institucionalização que é a doação que ele faz para o Museu da Arco Decorativa, ou seja, para uma instituição, o que está ali tudo reunido na rubrica Jean Rouillet com todo o material que tem lá sobre ele e o que a gente pode lançar com outras perguntas de materiais que estão fora desse arquivo institucionalizado. Aqui, por exemplo, é a foto do ateliê da loja, da boutique na Praça Roosevelt. Aqui são pranchas que ele faz no Brasil. Aqui, por exemplo, é uma nota na revista Acrópole da inauguração da loja em 59, o desenho interno da loja na vitrine aqui a poltrona projetada pelo Jean Rouillet, projetada e construída, o projeto interior da galeria e, por exemplo, é uma galeria não só de imóveis, mas é uma galeria que expunha também arte, o que mostra uma vinculação com um grupo de artistas locais e o que está exposto é o Clóvis Graciano, que também trabalhou para o Artigas, por exemplo. trazendo um decorador, eu estou trabalhando com as fronteiras também das definições de quem são os modernos, onde eles circulam, quais redes de sociabilidade, que espaços estão divulgando essa produção. Então, aqui só para trazer, como eu estou pensando a partir do desafio da sociologia, um pouco daí o que a gente chamaria de uma definição bem do vocabulário bordesiano, do campo, então quais são esses agentes que estão disputando, que estão em ação nesse período produzindo, eu trouxe alguns aqui só para pensar, a questão geracional, a questão da imigração, ele francês, assim como o Michel Arnault, que vai produzir nesse mesmo período, que vem para o Rio, Lina Bombari italiana, Jacó Ruti suíço, enfim, as diferentes gerações, formações, que não vou poder detalhar aqui, mas como elementos de uma análise também, de pensar isso que eu chamo fora do arquivo, mas a relação do agente com o campo. Não apenas no campo do design, da arquitetura de interior, como foi nomeado, mas também no campo da arquitetura moderna, porque as notas nos jornais, na imprensa e no arquivo mostram a relação dele com o Oscar Nemai, com o Úncio Costa, com o Rei Di, na visita da casa dele, uma participação mais próxima. Então, esses elementos que estão fora do arquivo institucionalizado no Museu da Arca Decorrativa me ajudam também a problematizar o que se guarda dentro de uma instituição e que outras narrativas podem problematizar aquilo que está ali em forma de documento, em cima dessa rubrica do que pertencia ao arquiteto. Então, acho que uma primeira distinção que eu quero trazer aqui em relação, não estou lidando com arquivos de arquitetura, estou lidando com arquivos de criador, ou seja, reenviando a ideia daquele que cria, porque foi doado por ele, então era o arquivo que ele tinha do ateliê dele, ele doou álbuns, desenhos, guachos, perspectivas, então toda essa amplitude dos tipos de documento que fazem parte, que constituem um arquivo, o que mostra, acho que isso é interessante no debate que está sendo construído sobre uma epistemologia dos arquivos da história da arquitetura, tem um debate mostrando que é ainda muito fluido lacunar a definição epistemológica do que são os arquivos de arquitetura, o que os define, o que cabe, o que não cabe, sobretudo aqui na França esse debate se dá nos anos 80, quando vão se criar instituições para armazenar, para coletar, então o Estado agindo para coletar e instituir essas coleções, então está em questão o que são esses arquivos, o que entra, o que não entra, então aqui dá para ter uma amostra do que o Museu d'Arco Decorativo compreende como material, então as próprias peças fazem parte, poltronas, luminárias, as mesas, entram também para o arquivo, então não apenas os documentos escritos, os desenhos, as fotografias, as reportagens, os jornais que ele aparece, mas as próprias, a coleção de revistas que ele tem, enfim, todo o material próprio dele, mas também os objetos que ele produziu fazem parte desse arquivo, porque a gente está pensando em uma instituição, o Museu d'Arco Decorativo, que não só faz essa avaluada, a coleta, a triagem, porque falar de arquivo é também falar de seleção e eliminação, mas também é um arquivo que tem um compromisso público de exposição, então eu estou trazendo mais um elemento aqui de problematização que me interessa enquanto socióloga, é o que se expõe desse arquivo, ou seja, o que é publicizado, o que entra nesse circuito de consagração desse agente, desse criador. Então, para falar desse circuito de consagração, já estou no fim? Não, está em 12 minutos, só para te avisar. Estou vendo que o tempo voa, meu Deus, obrigado, Priscila, então vou tentar correr aqui mais, então esses vários materiais que compõem as sucessivas tentativas de explicitar o que o material tem. Aqui é o que eu falei um pouco brevemente, mas é como ele aparece na imprensa brasileira, dentro da rubrica de decoração, ao lado aqui, por exemplo, de uma rubrica de artes plásticos, arquitetura, onde o Minha Mai está sendo falado, aqui é uma reportagem de 52, a discussão do papel do decorador e do arquiteto está em jogo, então como esse arquivo que é um arquivo lateral, uma saída do arquivo que está no Museu da Arco Decorativo, mostra também a relação à negociação dele com os arquitetos locais, com os Canemai, com o Sucosta, a frequentação dele nessas redes de sociabilidade, a ida dele na Casa da Canoas, então a própria negociação dele enquanto decorador, não legítimo no espaço moderno brasileiro, mas a própria tentativa de dialogar. dialogar de uma maneira também muito provocadora, porque tudo que ele vai falar em nome da decoração do espaço moderno vai ser questionando um pouco alguns princípios do moderno, que é o projeto da casa, da decoração, tem que se submeter ao gosto do cliente, inclusive ele fala de submeter preferencialmente ao gosto da mulher, então tem toda uma questão de gênero que ele vai negociar a posição dele no espaço brasileiro, pensando também em algo que talvez tenha sido negado, obliterado, que é pensar a decoração e também pensar o lugar da mulher na casa e pensar também o profissional em relação a essa mulher. Por exemplo, na Lina Bobardi, essa relação com as madames é sempre motivo de deboche na construção do interior moderno. Na revista Manchete, como eu falei, aparece Jean Royer como nota dos espaços dele como notícias de Paris, então toda essa dinâmica de circulação que institui a presença dele no espaço brasileiro, negociada, que eu estou tentando mostrar, porque o deslocamento dele nos vários lugares que ele esteve obrigou a negociar com as elites locais, com as elites, tanto em relação ao gosto que ele está produzindo, isso a gente vê claramente nos arquivos dele, do que ele produziu para os sheiks no Irã, no Egito, e depois a saída dele, a vinda na América Latina, na América do Sul, para conquistar também uma elite local, que é diferente dos grupos da Lina, dos Anil, e mais que também cruza com uma classe alta, intelectualizada e afeita à vanguarda, à modernidade, e então, assim, quando eu estou pensando na estratificação, estou pensando também no agenciamento desses grupos sociais, e isso aparece nos arquivos. O último elemento que eu queria colocar muito brevemente, eu não passando, talvez na discussão vou poder falar um pouco melhor, quando eu estou falando de entrar e sair do arquivo pelos desafios da sociologia, eu estou pensando também nas formas de consagração hoje dadas a esse decorador, esse produtor de bens simbólicos modernos, e isso é impossível de se pensar sem a ação dos galeristas. Então, eu estou trazendo também a ideia de arquivo na chave de como os galeristas, de como os machandá estão pensando esses documentos, constituindo seus próprios arquivos, seus próprios acervos como elemento de certificação, autenticidade da obra moderna. Então, essas informações de como esses fundos de galerias estão produzindo os arquivos e como isso está diretamente para o arquivo, como o arquivo coloca problemas para o arquivista, para o historiador da arquitetura, mas também ele é núcleo de problemas do galerista, porque vai ser elemento fundamental da comprovação, prova da proveniência, da origem do objeto. Então, aqui só para mostrar como parte desses arquivos estão em disputa, o caso do Paulo Mendes da Rocha recente também me mostra isso, como as instituições que expõem disputam esses arquivos com os historiadores, disputam por quê? Porque o desenho como prova tem um valor para garantir a autenticidade de uma obra. Então, ele é colocado na parede, como a gente vê as exposições no centro de Jorge Pompidou, por exemplo, a aquisição desses desenhos entra nessa categoria do valor, mas ele faz parte para os galeristas de uma forma de comprovar, de dar valor à peça. E aí eu tenho feito uma etnografia nas Vantancher, nos leilões, nas galerias, tentando mostrar como esses documentos fazem parte da prova, tem valor de prova, e aí eu estou pensando numa discussão do Luca Botanski, da Nathalie Reinic, da Sociologia da Arte, de como esses elementos fazem parte de construção do passado para validar o valor da obra de arte, enquanto obra de arte. Enfim, falei muito brevemente, mas tentando problematizar um pouco do valor do documento, da constituição dos arquivos de vários agentes, por vários agentes, e como esses agentes também são um entre os outros do papel do historiador da arquitetura, que estão disputando a interpretação e a construção do valor, não apenas de prestígio, de reconhecimento, mas também o valor financeiro, material e econômico dessas peças. As peças do Jean Royer hoje têm um alto valor no mercado da arte, têm leilões de peças de 300 mil euros, um lustre, uma cadeira, então também eu estou pensando no significado da prova da autenticidade do documento, do papel, para garantir o valor da obra. Enfim, eu não sei se eu consegui nesse pouco tempo trazer alguns flashes da problematização sociológica, da reconstrução do arquivo nesse amplo espaço de agentes, mas era uma maneira de fazer alguns flashes da pesquisa. Camila, obrigada, obrigada pela apresentação, acho que a gente vai poder retornar a várias dessas questões no debate, não vou me alongar, vou passar direto para a Daniela Ortiz, que é docente na Universidade Goethe de Frankfurt, Daniela vai trazer para a gente o trabalho Arquivos Itinerantes, as coleções de Max Tieto no Museu Alemão de Arquitetura. Muito obrigada, nossa, acho que foi perfeita a composição da Camila ter apresentado, porque ela já introduziu vários problemas, gostaria só bem brevemente agradecer a Priscila por organizar, por fazer esse grande esforço dessa conversa, gostaria também de agradecer mais uma vez a organização do Enampar, que os organizadores, os apoios, em especial aqui presente, o Jaider e a Larissa, muito obrigada por tornar essa conversa realidade, e eu fico muito, muito contente e para os que puderam participar da mesa de ontem sobre as nebulosas, eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de entrar compartilhando, digamos assim, o conteúdo de uma experiência e de um projeto de pesquisa e pedagógico, sobretudo, eu achei que valia a pena compartilhar também bem brevemente algumas questões, como se fosse convidando quem está aqui presente também a ter um pouco mais de familiaridade, qual seria o meu lugar de enunciação, para quem que eu estou falando, como é que eu estou respondendo a determinadas questões, etc e tal. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês conseguem ver? Conseguem ver? Eu acho que sim. Sim, sim. Perfeito. Então, como eu estava colocando, bem brevemente, o convite que foi feito para a Priscila é sobre pensar a escrita da história, da história da arquitetura, e eu coloco aqui também o ensino, como prática reflexiva no tempo presente. Muita coisa, obviamente, já pode ser uma visão de mundo compartilhada com vários de nós que aqui estamos, mas eu fico me perguntando para quem está chegando, eu acho que são muito válidas e vale a pena insistir de onde falamos, para quem eu falo e como fazer esse convite, no caso, quando é um projeto pedagógico, como provocar e como afetar. Não somente a escrita, mais um ensino e todo um projeto de curadoria também, com um processo estético, entendido como experiência do corpo, Mário e Luísa vão falar com bastante evidência isso, mas o nosso esforço de entrar nos subsolos de arquivos também é uma experiência do corpo vivido, é um processo político, no sentido de que é uma presentificação de questões, reflexões sobre saberes, eu acho que é um convite que a gente tem que fazer também aos nossos pares, aos nossos alunos, que não é natural fazer o que fazemos, e prestar atenção nas questões atuais, porque a arquitetura está vinculada, ela é parte de práticas culturais, sociais, políticas, assim como a sua escrita. É uma prática intelectual de construção de sentido, uma prática transversal, inclusiva e coletiva. Seria também uma série de exercícios que nós nos convidamos e propomos a fazer a nós mesmos e aos nossos pares, aos nossos alunos, é um processo de série de montagens que são processos efêmeros, ou seja, um convite a uma história não cristalizada no tempo, toda vez que se abre um livro, livro para quem, escrito como, se é a primeira vez que você está lendo na vida, não significa que é a primeira vez que foi lido por alguém, quer dizer, são várias questões que eu estou tentando propor aqui, falando sobre tudo como a experiência dos arquivos com o projeto pedagógico aqui, que eu vou compartilhar com vocês. É um convite e atenção, então, do que fazemos escolhas, como a Camila estava colocando, o que julgar, como julgar, quais documentos valorizar, nós, não digo apenas eu, mas todos esses atores envolvidos nos arquivos, inclusive aos alunos, aos alunos de arquitetura, que vão fazer as suas escolhas, as suas sínteses, no meu caso, que ensino também historiadores da arte, historiadores da arquitetura, que vão se tornar protagonistas em escrever, dar valor a esses documentos e escrever narrativas, quais seriam as nossas fontes, o que devemos considerar útil para ser preservado, comemorado, e é um processo de uma tomada de consciência de que há construções históricas das palavras que usamos ao falar e escrever sobre arquitetura. Então, dito isso, é um convite, é um método para pensar a história da arquitetura moderna, no meu caso, agora estou entrando mais na minha proposta de que foi um curso, é um projeto de pós-doutoramento que eu tenho feito, mas que também se tornou uma disciplina. Vamos repensar a história da arquitetura moderna a partir da coleção de um arquiteto que sofreu experiências de deslocamento. E o que eu gostaria de propor a vocês é que, então, foi uma experiência situada. Estou falando de Frankfurt, dos arquivos do Museu Alemão de Arquitetura, o D.A.M., com os documentos de um arquiteto mexicano-alemão chamado Max Tieto, vou falar um pouquinho dele rapidamente, como ponto de partida para praticar de modo coletivo novos modos de pensar a arquitetura moderna, reposicionar a historiografia da arquitetura moderna a partir de seus novos objetos, refletir com os alunos sobre os processos de institucionalizações de documentos e também considerar uma abordagem a partir das coleções de arquitetos imigrantes. Enfim, convites a ver, convites a aprender a ver, não apenas ensinar, aprender e ser dos dois lados. Ou seja, se eu colocar para compartilhar com vocês quais são as minhas experiências situadas, eu estou falando do Centro de Estudos Críticos da Arquitetura, CCSA, que eu coordeno desde 2018, dentro do Departamento de História da Arte, da Goethe University, que é uma parceria, é um laboratório de pesquisa, tem três diretores e eu sou a coordenadora, e é uma parceria com o DAM, o Museu Alemão de Arquitetura, com a Escola de Arquitetura da Technical University da Armistad, que é uma cidade vizinha de Frankfurt, e o Departamento de História da Arte da Goethe University. E, dentre algumas publicações que a gente vem fazendo, a gente trabalha com esse tripé, Arquivos, Docência, Curadoria. Há alguns livros que são interessantíssimos quando a gente coloca questões, por que eu estou falando situadas? Porque abrir caixas e memórias e arquivos em uma cidade na Alemanha não é uma coisa, não é uma brincadeira. Quando a gente fala de arquiteto imigrante, quando a gente fala de Segunda Guerra, quando a gente fala de Guerra Fria não é uma questão externa a eles, é uma questão que faz parte para entender a própria sociedade, o que significa isso. Então, a gente não se coloca neutro nessas posições nos convites, como o livro que minha colega Frederic Lausch está acabando de lançar, Fascismo e Arquitetura, que vai estar em inglês também, que fala sobre a relação de um arquiteto chamado Max Becher e a sua conversa com Albert Speer, que foi o seu professor e também foi na época da Segunda Guerra o arquiteto de Aldo Fittler, não o Max Becher ou Albert Speer. Eu convido vocês, então, a questão dos arquivos é extremamente presente no nosso centro, não sou a única, e eu também não comecei a fazer isso lá. Nós, no LEU, já vemos praticando isso há muito tempo, Margareth já vem nos convidando há muitos anos prestar atenção nos arquivos, mas a gente expande a conversa, por exemplo, sobre a questão da historiografia da Bauhaus, na época, os anos agora de 2019, festividade, os 100 anos da Bauhaus, a gente convidou também pessoas que vêm se debruçando, os atores que vêm organizando os documentos para falar, essas aulas estão online, e a gente vem fazendo também uma série de colaborações, como, por exemplo, esse seminário que cidades queremos e queremos viver, queremos aprender, what kind of cities do want living, e foi um workshop organizado junto, quer dizer, dentro desse curso teve um workshop organizado junto com o meu colega Mário Magalhães, com alunos da Faculdade de Arquitetura de Santa Úrsula, a gente convidou a nossa colega também do LEU, a doutoranda Pilar Terreiro, e uma colega também já de longa data, Daniela Brasil, que hoje está em Gratis, e dentre mais outros. Então, estou tentando apenas colocar questões situadas que não é à toa falar disso, tenho cinco minutos mais, esse é o nosso museu, o Museu do Dan, que tem arquivos de arquitetos, tem a sua própria história, tem o seu próprio contexto, tem uma coleção importantíssima de maquetes, de documentos, Frankfurt é uma cidade que muitos já devem saber que aparece nas debates internacionais desde a época das Noé Frankfurt, que é na década de 20, os assentamentos, as habitações coletivas, a universidade onde ensino, projetada por um arquiteto famoso chamado Hans Pouze, que depois o prédio virou sede do nazismo em Frankfurt, virou sede da CIA no período da Segunda Guerra e hoje a sede da Gate University. Então, assim, são questões muito complexas no qual a gente tem que se colocar e abrir as caixas de arquivos como um exercício político e social. E aí, então, a gente fala do nosso Max Tieto e a minha proposta foi trazer esses arquivos como um convite, um convite para discutir a história da arquitetura moderna, no qual eu não quero que os alunos aprendam a história apenas como uma cronologia de estilos, mas sim como foram momentos de posições. E os arquivos do Max Tieto se tornaram muito interessantes. se a gente abrir os documentos dele que está acessível a lista do que tem no DAM, essa é a lista, depois se quiser eu compartilho, os subsolos, foi um convite a ver, a estudar a arquitetura moderna a partir de documentos de um imigrante. E como é que eles aparecem? Como é que foram construídos? Como é que foi organizado? Uma pessoa que fugiu do nazismo, mas que também que foi aluno desse professor Hans Pozig que fez o prédio da sede ou que hoje é sede da universidade, foi considerado aluno da primeira turma do Hans Pozig e os arquivos dele percorrem uma série de momentos importantes, chaves para a arquitetura moderna e me pareceu pertinente compartilhar isso com o período do Das Neue Frankfurt coordenado pelo Ernst May e ele foi colaborador, a gente vê os projetos dele na revista que está disponível online pela Universidade de Heidelberg e a gente vê os documentos originais que estão presentes, Hans Pozig, o Max Tieto também vai estar nos primeiros textos do Gideon quando ele está falando da competição do Palácio das Nações que deu início a um pontapé para as discussões dos primeiros Sians, você vê o projeto que ele mostrou que o Gideon colocou como importante o do Le Corbusier, o do Hannes Maia e o do Max Tieto, o Max Tieto, nome que ficou acabando invisível, os projetos que a gente encontra e o que ele conseguiu levar. Estou falando de documentos produzidos em Frankfurt que ele leva para o México e que depois hoje volta uma parte para Frankfurt. O que significa esses documentos, esses arquivos itinerantes? O que significa essas brochuras do Siam 2, do segundo Siam que aconteceu em Frankfurt e que, no qual Max Tieto foi um dos protagonistas para o segundo encontro do Siam? O que significa a apresentação de uma carta que ele fez para um dos ministros da propaganda do Terceiro Reich, Hitler, no que se chamava o ministro Goebbels, uma carta que Max Tieto escreve a ele, uma carta aberta. O que significa isso? O que significa um arquiteto alemão falar sobre a arquitetura mexicana no período de pós-guerra, se tornar um correspondente? e que vai falar e vai se tornar alguém que fala sobre a América Latina a partir de uma perspectiva de dentro, sendo imigrante. Eu já vou terminando, eu sei que eu tenho mais três minutos, Pri, e que depois vai aparecer também em exposições do MoMA e que vai ser o convidado pelo Roberto Segre para falar sobre a América Latina em sua arquitetura. Se a gente vai entrar nos seus documentos, a gente vê que ele constrói um aeroporto que vai ser encomendado pelo início do Partido Nacional Socialista, o nazista, os documentos que ele vai levar para si e que depois, como desse período de guerra, ele vai sair e vai escapar. Então, são questões muito complexas que a gente vem tentando trazer aos alunos. O que significa esses espaços que depois são deteriorados que se tornam espaços de ocupação no período da Guerra Fria? Então, foi um convite a pensar um método, pensar a história como a moderna a partir da coleção do arquiteto que sofreu o deslocamento, como disse. E eu gostaria de apresentar como é que a gente fez isso, como ensinar a história da arquitetura para esses alunos sem falar em cronologia, em estilo, mas a partir de caixas a serem abertas. Eu, no início, não compartilhei nenhuma literatura prévia, eu compartilhei o texto da arquivista falando como é que esse arquivo chega em Frankfurt, no caso, a Eveline Rios Brokhoff, eu compartilhei as cartas entre a família, ou seja, a família e o arquivo DAM, como é que foi esse processo de negociação, como é que foi, e as caixas, como elas chegaram, e a disciplina ela ficou em volta dessas caixas, dessas caixas como estavam organizadas. Os meninos não tinham nenhuma ideia de que eles iam abrir, eu tinha uma ideia como é que elas foram organizadas as caixas e a partir dessas caixas, a caixa 1 era o Hans Poser e a sua escola, a caixa 2 era o período de Frankfurt, a caixa 3 a correspondência com o Cian e assim vai, a caixa 4 com o período de pós-guerra. E à medida que eles iam abrindo, eles não tinham foram descobrindo e a gente a partir dessa série de workshops a gente ia discutindo e aprendendo a partir desses documentos, a sua abertura da caixa. Pri, eu estou terminando. Documentos, então é o que eu chamei de documentos invisíveis em arquivos visíveis, porque o documento ele foi legitimado por esse arquivo, o DUM, mas é um documento que não tinha nunca sido aberto desde que chegou aos arquivos em 1990. então duplamente invisíveis, porque a gente convida a reposicionar a historiografia da arquitetura que não olha muito para esses arquitetos imigrantes e que não traz esses documentos para os seus arquivos e olhar mais atento e um convite a partir desses objetos a reposicionar do modo como a gente constrói a história da arquitetura. Os alunos me perguntavam no início, eu preciso, e a visão panorâmica? Cadê a visão do todo? Eu preciso entender o todo. E cadê os livros a priori? Onde está a literatura básica? Eu falava, não, 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 não. A gente vai fazer um esforço, um esforço agora para ver o arquivo como um próprio sítio arqueológico. Um convite ao deslocamento intelectual, espacial e temporal. Um convite ao ver o outro como a si mesmo, citando aqui o Paul Riquet, que a gente vem discutindo tanto. Exemplo básico, por exemplo, eles foram descobrindo que tem mesmo os documentos em espanhol, em alemão, que é a coisa mais complicada. O que significa isso? As notas de desenhos, tem coisa em espanhol e tem coisa em alemão. Desenhos, o que significa isso? O que significa ele brigar com os membros do SIAM? No caso, uma carta a José Luis Sert falando esses mexicanos modernos não entendem nada de como nós, os SIAMs, fundadores, conhecemos. E aí depois a gente teve um workshop no qual os meninos apresentaram seus próprios trabalhos, e eu termino agora, no qual eles mesmo foram definindo quais são os temas de problema. Por exemplo, um grupo falou sobre a construção daquele aeroporto que foi ocupado, foi encomendado pelo Partido Nacional Socialista, o período de correspondência durante a Guerra Fria e o período, por exemplo, das Neue Frankfurt. e exemplos só no caso de como os alunos corresponderam e escreveram seus artigos, fazendo análises, fazendo as suas montagens, fazendo as suas estudos de correspondência, por exemplo, no caso do Max Tieto com o Max Bill, esse foi um outro aluno, e uma outra aluna que fez o levantamento da correspondência no período da Guerra Fria entre o Tieto no México e os professores na Alemanha ocidental. as visitas que ele fez, as cartas, e eu estou terminando, e as cartas, por exemplo, com o Neufer. Então, assim, o que eu tentei mostrar aqui é não apenas desestabilizar o arquivo, mas desestabilizar também o modo como a gente não apenas escreve, mas também ensina, e ensinar a história como algo também efêmero. É isso. Obrigada. Obrigada, Dani. Vamos passar agora para a apresentação da professora Júnia Mott, professora da Universidade Federal da Bahia, que vai apresentar para a gente agora o trabalho Arquivo de Arquiteturas, Arquiteturas de Arquivo, um plano de organização para o serviço de fotodocumentação da Escola de Arquitetura da UFMG em 1960. Júnia. Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia a todas, todos, todos. Gostaria de dizer que é uma imensa alegria estar aqui com vocês hoje, nessa mesa em torno de arquivos, historiografia da arquitetura. Agradeço a Priscila pelo convite, pela tão acertada apresentação dessa minha contribuição, acho que eu não saberia descrever melhor. E agradeço muito a organização Denampark, e parabenizo mesmo pelo esforço em possibilitar essa experiência virtual, essa nossa realidade de experiência virtual. me sinto muito instigada pelas falas da Camila, da Dani, sensacional, enfim, muitíssimo obrigada, gente, de poder participar desse debate, e a gente já sabe um pouco das outras apresentações, mas fica aí o convite para que todos continuem, porque são contribuições incríveis, agradeço muito de fazer parte dessa mesa. eu espero, não consigo me furtar de fabular que os arquivos que temos gerado durante a pandemia, como deste Congresso, possam de fato um dia ajudar as historiadoras e historiadores do futuro a perceber os meios com os quais temos mantida viva a imaginação e talvez fresca a nossa disposição para a luta política, apesar dessa dimensão genocida que caracteriza a gestão da saúde nesse país hoje, né? Bom, o que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje foi um breve desvio que eu vivenciei na... Deixa eu compartilhar a tela, vamos ver se vai funcionar. Acho que sim, certo? Pronto. Entrou em tela cheia? Acho que sim. Então, foi um breve desvio do que eu vivenciei como a Priscila disse um pouco em torno dos restos dessa pesquisa de pós-doutorado que eu realizei em 2019 na Escola de Arquitetura da UFMG com a Renata Marquês e esse desvio me instigou a refletir sobre formas de pensar e organizar um arquivo a partir de um documento específico da tarde de 1960 que eu vou apresentar mais adiante. Eu resolvi aproveitar o convite para compor essa mesa para tentar avançar um pouco mais nesse desvio ainda bastante incipiente tendo em vista que a pesquisa do pós-doutorado acabou por priorizar outras questões em torno do mesmo arquivo. O arquivo de onde parto para propor essa reflexão para pensar formas de organização do arquivo é aquele do laboratório de fotodocumentação Silvio Vasconcelos hoje localizado na Escola de Arquitetura da UFMG este arquivo reúne vestígios de dois importantes serviços que existiram nessa instituição e que foram muito ativos na década de 60 o serviço de fotodocumentação e o serviço gráfico que esteve sob a supervisão de Silvio Vasconcelos de 54 a 69 ele era então professor da Escola de Arquitetura e o que seria relativo ao superintendente do IFAM em Minas Gerais hoje. O arquivo compreende negativos fotolitos diapositivos ampliações fotográficas equipamentos fotográficos e ainda correspondências relatórios manuais instrutivos cadernos de registro envelopes de classificação além de imobiliário né isso aqui é a sala de climatização dos principais das principais fontes que constituem hoje esse arquivo dos principais documentos que constituem hoje esse arquivo que são os próprios negativos bom ele de meados de 50 meados de 60 o período que Silvio Vasconcelos esteve mais ativo no setor constam o cinetécnico Marcos de Carvalho Mazone fotógrafo Guitarsis Mazone e a laboratorista Efigênia Chaves né então quase todas as imagens são atribuídas duplamente ao Marcos Mazone ao Guitarsis Mazone a pouquíssima referência a Efigênia Chaves apesar de grande parte dos feitos do laboratório sendo uma dimensão de tratamento laboratorial bom ao objetivo documental do patrimônio de registro né do patrimônio arquitetônico artístico de Minas Gerais acrescentam-se ainda os objetivos de registro da vida institucional da escola e da universidade ritos acadêmicos insurreições estudantis apoio atividades docentes e prestação de serviço à comunidade em geral né dentre esses eventos da vida institucional destacamos algumas imagens que vão desde a visita da Miss Minas Gerais em 1963 até processos de produção de moldes de gesso passando por cartazes estudantis contra a ditadura militar esses de 1968 passando pelos operários envolvidos na ampliação do edifício da escola de arquitetura em 1960 e encontramos ainda fotografias de populações assentamentos indígenas imagens não identificadas no arquivo ao lado de chaminé industrial de uma arquitetura residencial moderna ou da construção de uma usina hidrelétrica então isso para dizer por fim que é um arquivo bastante diverso apesar da larga predominância das fotografias patrimoniais bom o acervo mais especificamente o acervo das fontes visuais nomeadamente os negativos de 35mm e 120mm os fotolitos e as ampliações de época ele foi objeto de dois grandes projetos de digitalização e preservação aprovados entre 2003 e 2007 junto a FAPEMIG a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais ao Fundo Municipal de Cultura a Caixa Econômica Federal e a Petrobras que possibilitaram digitalizar mais de 25 mil imagens além de desenvolver um sistema de recuperação física do acervo um novo acondicionamento e a construção de uma sala climatizada priorizando o acervo visual esse processo de recuperação criou uma base de dados organizada segundo critérios temáticos pensado para pesquisas muito voltadas ao patrimônio respondendo a questões contemporâneas então arquitetura colonial mineira arquitetura em Belo Horizonte arquitetura moderna no Brasil universidade escola de arquitetura são as quatro grandes temáticas o banco de dados ele acabou não incluindo no sistema de informação desenvolvido materiais como correspondências ofícios registros documentais impressos câmeras lentes e outros equipamentos de modo que esse material permanece relativamente à margem um pouco como restos do que foi considerado como elemento de arquivo a ser recuperado nesses dois projetos então segundo os projetos esses dois projetos digitalização e preservação os parâmetros de organização do que hoje constitui o arquivo do laboratório de fotodocumentação do Silvio Vasconcelos eles teriam seguido os livros do registro os livros de registro do SFD que era a sigla para o serviço de fotodocumentação nesses livros de registro a entrada das imagens ela se dava de maneira numericamente sequenciada conforme os negativos eram liberados do processo de revelação nessa identificação não há referência a agrupamentos geográficos temáticos ou temporais é um livro de registro contínuo e na organização proposta pelos projetos mencionados essas ocorridas no início do século XXI optou-se pela manutenção dessa estrutura para a codificação dessas imagens e sobrepôs-se a isso uma organização contemporânea que respondia a questões contemporâneas do campo a temas contemporâneos do campo e admitiu-se isso como o documento mais original de entrada o documento original de entrada e classificação dessas imagens porém no entrar e sair do arquivo encontramos alguns documentos que ressituaram a nossa compreensão desses livros de registro como documentos produzidos posteriormente a grande parte do conjunto de imagens isso é depois da década de 60 da transição de 50 para 60 onde está situada a maior parte da produção desse arquivo então encontramos de um lado um conjunto de placas para organização de fichas catalográficas com indicações de cidades e de outro um plano assinado pela professora Suzy de Mello que era chefe da sessão de pesquisa em 1960 posterior Instituto de Pesquisa em Planejamento o SPLAN que funcionou de 62 a 64 na Escola de Arquitetura Bom, realizado sob demanda do supervisor Silvio de Vasconcelos o documento consiste num plano para organização de fichários para as fotografias de arquitetura do Serviço de Fotodocumentação da Escola de Arquitetura da UMG na época ainda não federalizada então Suzy de Mello ela parte de uma breve descrição sobre o estado de organização do acervo que contava naquele momento com um total de 1.239 negativos referentes a temas de arquitetura tradicional brasileira divididos em pastas numeradas de acordo com a localização geográfica e aí ela cita um exemplo então ouro preto 26 pastas 1.00A até 26A e a quantidade negativos e aí ela faz um certo diagnóstico da situação do arquivo naquele momento nessa ocasião no documento ela critica a inexistência de múltiplas entradas no arquivo e o fato de não haver cópias dos negativos existentes e arquivados no SFD eu a cito obrigando o interessado em uma fotografia por exemplo a de uma fachada de igreja a olhar os negativos às vezes bastante numerosos do tema procurado e por eles fazer a sua escolha o que traz sérios inconvenientes como do manuseio dos negativos e das dificuldades de escolha por falta da prática de lidar com o material bom Suzy de Mello comenta ainda que os dados dos negativos eles eram muito resumidos e às vezes bastante inexatos por falta de uma orientação especializada por outro lado ela continua essa classificação apenas por localização geográfica e com dados resumidos praticamente impossibilita a indicação de outros pontos que podem ser exemplificados por um mesmo negativo isto é ela ilustra a foto do forro de uma igreja tanto pode servir como exemplo de um aspecto de arquitetura religiosa como paro de um sistema construtivo utilizado por forros fecha a citação após a breve descrição e diagnóstico Mello apresenta um detalhado plano de organização que manteria a numeração dos negativos e pastas pela elasticidade ali presente como ela própria diz para evitar um certo retrabalho focando sua contribuição na construção das fichas catalográficas visando a uma classificação básica e os seus desdobramentos e ela usa ela mesma usa esse termo desdobramentos pescutamos aí a existência de outras camadas que poderiam situar as imagens que hoje vemos cujas descrições são em princípio somente transcritas dos livros de registro o plano de Mello é também uma tentativa de ampliar as possibilidades de entrada no arquivo trata-se de um exercício em torno de modos de pensar o arquivo fotográfico como fonte para pesquisas históricas em arquitetura na sua proposta para as fichas catalográficas Mello mantém na ficha básica a localização geográfica e sugere para os documentos do arquivo número 1 que seriam restritos no período colonial imperial duas posteriores classificações seguindo tipo de edifício ou assunto e os temas da cadeira uma cadeira que existia então no curso que era a cadeira de arquitetura brasileira e para o arquivo número 2 ela propõe o que seria o arquivo de produções contemporâneas ela propõe manter a localização geográfica do tema fotografado e como desdobramento sugere manter-se a ideia tanto de tipo de edifício como de tema então as sugestões de Mello elas concentram-se enfim em edifícios para fins comerciais industriais religiosos uma tipologização bastante clássica da época e os temas por sua vez reproduzem também as grandes classificações das principais fontes historiográficas daquele momento então ainda essa classificação bastante regida por uma determinada historiografia da arquitetura predominante naquele momento academicismo neoclássico ecletismo revolução industrial arte nouveau arquitetura contemporânea acrescentando no tema da arquitetura contemporânea uma nova possibilidade de classificação que seria segundo autores dos projetos e aí ela inclui nomes mais destacados como Louis Silva Walter Gropes Le Corbusier Miseu Anderro Frank Lloyd Wright de outros nenhum brasileiro nenhuma brasileira muito menos então um pouco também responderam um certo horizonte social de expectativa de um de um acadêmico nesse momento também na continuação Melo sugere a produção de cópias seis por seis a fim de facilitar o manuseio e orienta enfim dá outras orientações né a gente entende que essa classificação essa possibilidade de desdobramento que ela coloca é essa fagulha né que acabou sendo apagada num certo preterimento dessas outras fontes ao se considerar esses processos de digitalização de uma certa forma a gente pensa um pouco na discussão tipológica muito presente nos anos 60 para fazer que sustentou as escolhas dela na direção dos desdobramentos que ela propôs na ficha e pensamos ainda em termos locais abordagem daquele arquivo em construção como ferramenta de ensino né o que muito se conecta com um certo entre aspas refinamento nas práticas pedagógicas de então por meio de uso de slides nas aulas né e aí não é à toa que as empresas importadoras de slides se aproximariam desses espaços acadêmicos como essa Jorge Pogani que em correspondência ao serviço de fotodocumentação promove o uso de slides para o ensino de história da arquitetura elogiando a possibilidade dessa tecnologia viabilizar ao estudante guardar o conteúdo sem desgaste mental tanto os tipos quanto os temas por elas propostos elas reproduzem essas grandes classificações já bastante amadurecidas na historiografia daquele momento além de reproduzir a biografia arquitetônica como predileção aos arquitetos famosos não obstante a proposta de Melo valoriza a complexidade da trama arquivística entendendo a fonte visual como parte de um emaranhado de referências é no entanto contraditório que no século XXI a sedução visual dos negativos no arquivo predominantemente fotográfico tenha levado ao preterimento de documentos que poderiam justamente situar um pouco melhor as fotografias enquanto pistas historiográficas traição das imagens parece que a tela de René Magritte de 1938 nunca foi tão atual as fotografias do SFD sobreviveram mas é fundamental a reflexão de que também o fora delas esse extra campo da fonte estritamente visual também guarda um pensamento sobre essas imagens no tempo em que elas foram produzidas abarcando talvez possibilidades de abertura de um arquivo estritamente fotográfico não é isso obrigada desculpa ter passado um pouquinho no tempo na verdade eu só fui te avisar que eram 12 minutos para você concluir é horrível ficar nesse papel gente já de antemão vou agradecer a Elane que já colocou uma pergunta que a gente vai responder no final mas agora vou passar a palavra para a Gabriela Tamari doutoranda da Universidade de São Paulo da FAUSP e ela vai trazer o trabalho Trajetórias Femininas uma pesquisa nos arquivos pessoais da FNA Rio de Janeiro e da FAUSP bom dia a todas todos e todos queria agradecer a organização da Enampar por ter conseguido mobilizar espanto de gente para apresentar nesse seminário virtual que até meio esquisito às vezes e agradecer em especial a Priscila pelo convite para participar da mesa eu vou compartilhar aqui a minha tela está dando para ver? sim está dando sim então está bom bom essa apresentação na verdade eu montei uma apresentação e conforme as falas dá vontade de refazer tudo mas eu vou tentar manter a minha linha de pensamento e tentar encaixar um pouco com algumas coisas que eu ouvi que eu acho que são interessantes para a gente poder fazer essa conversa essa apresentação ela faz parte da minha pesquisa de doutorada e tem como intenção estudar a trajetória da primeira geração de arquitetas paisagistas formadas na faculdade de arquitetura e urbanismo em São Paulo dá-me contar a perspectiva de gênero aí pensando que algumas áreas possibilitaram uma maior inserção dessas mulheres nos quadros profissionais principalmente porque eram menos permeadas para a disputa de gênero e porque esses espaços foram se afirmando como espaços de práticas femininas e feministas como eu gostaria de tentar comprovar no doutorado aí em especial o paisagismo ele se encaixa como esse espaço de atuação e de destaque dessas mulheres foi a partir daí que eu comecei a minha pesquisa e o recorte temporal ainda está aberto mas se inicia em 1947 que é o ano de inauguração da faculdade do Mackenzie e possivelmente vai até em 1971 que é quando as duas faculdades tanto a Fausto quanto o Mackenzie passam por uma reforma curricular e passam a receber mais alunos aí o NPD entra como o meu recorte inicial da pesquisa que era um pouco amplo incluía o Rio São Paulo Minas Rio Grande do Sul tanto quanto sem noção esse recorte mas enfim a gente recortou para São Paulo mas eu cheguei a fazer essa pesquisa lá no NPD então aqui né o que que eu pesquisei foram os arquivos pessoais desses alunos em geral que fazem mapeamento geral tentando enfocar nas mulheres eu pesquisei no NPD que é o Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura da UFRJ que foi criado em 1982 e ele é vinculado ao projeto ao Departamento de Projeto de Arquitetura né e na FAUSP já é um outro espaço que é a Sessão de Alunos né que faz parte do serviço de graduação então esse espaço não é um espaço de pesquisa histórica né é mais um espaço de gestão dessas vidas acadêmicas desses alunos que inclusive são os alunos até agora assim são os alunos que estão matriculados lá mas existe um arquivo desses alunos mais antigos aqui eu coloquei uma comparação só para tentar explicar um pouco por que que eu tive que procurar nesses arquivos pessoais é então o NPD eu coloquei aqui as coleções né os arquivos individuais que estão incluídos no NPD e as coleções especiais e em comparação o acervo de projetos da biblioteca da FAUSP é só para tentar mostrar um pouco assim como o ponto de partida tem que ser outro e não esses arquivos esses documentos de arquitetura que já são consagrados né esses arquivos consagrados porque a única mulher contemplada dentro desses arquivos é a Rosa Crias na biblioteca da FAUSP é eu fiz esse levantamento aí aqui eu fiz só uma comparação entre as 14 primeiras turmas tanto da FNA quanto da FAUSP para mostrar um pouco uma diferenciação entre o tamanho das turmas né as turmas da FNA são muito maiores então em 14 anos eram 1883 estudantes e na FAUSP 439 e nessa quantidade 294 arquitetas na FNA e 75 arquitetas na FAUSP eu tinha uma ideia de que na FNA a porcentagem de mulheres era muito maior mas fazendo esse levantamento final eu vi que não que na verdade é isso é entre 17% e 15% né a porcentagem das mulheres nessas turmas então eu começo a fazer essa pesquisa lá na NPD que foi o primeiro arquivo que eu visitei já tive uma dificuldade de que não existe uma listagem desses estudantes sim existe esse programa que é o INSS que tem é um programa mais antigo do Windows e a gente vai fazendo página por página a partir de uma escolha por ano para ir vendo quem são esses estudantes então eu fui fotografando as telas para depois poder tabelar tudo isso e aqui é um pouco o que a Dani falou né dessas caixas a serem abertas então eu fui conversando com o arquivista que é o Cláudio e ele foi descendo esse monte de caixas num pé direito super alto então era uma parede gigante de muitas caixas e aí eu fui selecionando algumas porque eu tinha só três dias para pesquisar lá fui tentando selecionar algum material para poder analisar depois que eu voltasse para São Paulo e tentar formar um pouco mais o que seria a próxima pesquisa no final entrou a pandemia e também o Rio de Janeiro foi cortado do recorte do doutorado aqui são as pastas individuais então a gente tem aqui já a pasta da Fanny Esther que tinha o nome de solteira e aí eles riscam e colocam o nome de casada porque ela casou durante a graduação e as fichas das alunas que são fichas que tem os nomes filiação os interesses então é interessante olhando também tem o endereço de quando ela entra na graduação possivelmente o endereço após o matrimônio aqui no cantinho tem o concurso de habilitação que seria o nosso vestibular as notas que elas tiraram para entrar na faculdade e aqui um resumo da documentação de educação prévia então educação pública particular tudo isso também a gente vai encontrando nessas pastas esses certificados outros assistados médicos certidões então a gente tem a criança de casamento da FMI e é interessante também alguns documentos que hoje em dia são interessantes atestados de tonalidade moral então se comprovar que era moralmente acertável na faculdade além desses documentos das alunas que eu consegui fotografar alguns eu não consegui fotografar todos porque são muitas alunas na FNA eu encontrei alguns álbuns de formatura dessas turmas esses álbuns é um material que fica um pouco solto ali no NPD então ele está meio de uma trateleira os arquivistas olha isso aqui olha isso aqui eu fui olhando e fui fotografando mas aí é interessante a gente começar a olhar esses alunos como um conjunto porque você está ali na ficha individual meio que fica imerso em alguns dados e aí você vai entrando nesse conjunto para tentar entender em quais lugares eles estão como se formam esses conjuntos de alunos e aqui esses álbuns já também vão mostrando algumas outras vão mobilizando algumas outras questões que vão além do gênero então por exemplo no Rio de Janeiro eu percebi que tem muito mais negros do que em São Paulo ou então nessa lacuna materializada aqui da foto que não existe da professora Josepina Figo que era a única mulher que estava entre os professores desse álbum então esses arquivos vão mobilizando uma série de questões e vou falar um pouco mais disso no final mas vou tentar pegar como que eles funcionam esses arquivos essa parte vou voltar um pouco aqui essa parte do NPD por ser um arquivo bem especializado em arquitetura eu acho que essa documentação dos estudantes fica um pouco invisível ela não é muito acessada os arquivistas eles ficavam meio assim porque são documentos pessoais ao mesmo tempo são documentos que não são muito acessados são poucas as pessoas que procuram além dessas caixas desses arquitetos famosos consagrados ver num conjunto geral é mais difícil aqui são os arquivos da FAUSP da sessão de alunos então lá é uma sessão que realmente não tem essa estrutura para receber os pesquisadores então aqui nessa foto eu mostro um pouco a gambiarra que eu fiz para fotografar essa documentação e então eu começo com uma lista de alunos que a gente tem lá impressa com todos os alunos que em geral o ano estão listados pelo ano que eles são formados cada aluno tem um processo administrativo então tem aqui um número do processo o nome do aluno o ano de ingresso e as fichas de identificação nesse caso eu coloquei da Rosa Kias que eu acho que é essa paisagista mais consagrada em São Paulo então a gente vai vendo de onde ela vem vem de São Roque enfim raça branca coloca cutes branca olhos castanhos e tudo isso a gente vai mobilizando um pouco além só de informações pessoais e o histórico escolar das alunas então esse material todo esse material da sessão da aluna está sendo escaneado para ser guardado nos computadores e a parte que vai sendo escaneada ela vai ser sendo levada para o expediente que é uma outra sessão também da instituição o que está acontecendo é que uma parte está sendo escaneada outra parte fica na pasta ele está no expediente e uma parte desses arquivos também eles estão sendo excluídos como não tendo muita importância dentro da trajetória dessas mulheres então os históricos escolares eles são escaneados os históricos do ginásio do colegial eles não são guardados e aqui tem mais alguma aqui também tem um exemplo de um documento que possivelmente não vai ser guardado pelo que eu já percebi das pastas que estão no expediente que são os documentos que dizem respeito à vida acadêmica dessas estudantes mas que não dizem respeito a esse arquivo institucional que na verdade não é um arquivo de pesquisa então aqui é uma carta dessa estudante da Yang Yang que ela pede o currículo escolar por motivo de bolsa de estudos então o quanto esse documento não mobiliza de perguntas de se ela teve essa bolsa de estudos para onde qual área no Brasil ou fora do Brasil enfim são coisas que vão mobilizando e que ficam como perguntas para mais para frente então o que que eu trago mais essa apresentação para deixar em aberto algumas questões em relação a metodologia em relação a como mobilizar todas essas fontes com outras com outros arquivos com outras entradas para poder traçar a trajetória dessas mulheres né então uma um processo que eu fiz no mestrado quando eu estava estudando a obra do Roberto Pelicardoso que foi o primeiro professor da da FAUS em paisagismo foi procurar a documentação de contratação de professor né na época eu peguei o o processo de contratação dele e aí é muito interessante porque tem todas essas documentações pessoais aí tem um currículo tem um pouco uma descrição de quem ele era o que ele fazia e por que que ele estava é prestando para ser professor da FAUS então outros arquivos que podem mobilizar algumas questões são os arquivos de instituições profissionais como o IAB e a ABAP né a ABAP especificamente para as arquitetas paisagistas então a ABAP tem um papel em São Paulo acho que talvez no Brasil inteiro mas em São Paulo bem forte porque a Rosa Frias mobilizou muita gente para fazer né a abertura da ABAP e dentro da ABAP é bem diferente do IAB por exemplo no IAB por muito tempo não houve diretoras né mulheres e a ABAP sim foi uma instituição que se constituiu como com mais diversidade assim né exatamente porque essas mulheres estavam atando e tendo certa certo espaço na profissão além disso acho que os arquivos de órgãos públicos como o departamento de áreas verdes da prefeitura de São Paulo pode mobilizar também mais material para ir traçando trajetórias ativos pessoais buscas em revistas de jornais eu acho que as entrevistas são essenciais também para ir trazendo novos elementos os depoimentos dessas arquitetas e os escritos dessas autoras também então procurando um pouco mais de informação sobre cada uma dessas arquitetas paisagistas é interessante por exemplo eu encontrei um material que é o memorial para a cadeira de tuar da Miranda Maioli então é muito interessante como ela ela mesma vai distribuindo a trajetória dela até ela chegar a pleitear essa cadeira de tuar na FAUSP e como metodologia tenho tentado dividir essas paisagistas em dois grupos que seriam os paisagistas com essas trajetórias já consagradas como a Rosa que fez a Miranda Maioli e essas paisagistas que são desconhecidas que na verdade elas são mais conhecidas para a história da arquitetura do que para o próprio campo do paisagismo são paisagistas que trabalhavam nos órgãos públicos que foram realmente parte dessa constituição do campo profissional e além disso tentando articular esses grupos em redes então no começo eu mostrei aquele gráfico de pizza que é uma forma um pouco mais dura de mostrar como elas se articulam mas o interesse realmente é traçar essas redes tentando montar essas trajetórias que se entrelaçam e vão conformando esse campo aí aqui por fim eu trago então essas essas marquinhas que eu tenho para ir finalizando um pouco desse material agora o livro da Rosa que é muito interessante que a Rosa vai contando a trajetória dela e nisso a gente vai vendo a entrada de algumas personagens que estão nessas vistas mas que não tem tanto material produzido ou então essa revista a Paisagem Ambiente que é um número que é especialmente dedicado ao trabalho da Miranda Maioli e aí nisso eu entro um pouco na conformação na formação e na utilização do campo do paisagismo que eu acho que essas mulheres tiveram um papel muito importante tanto a Miranda Maioli nessa parte da institucional das escolas quanto a Rosa na área profissional e aqui eu trouxe também a Yacan Chikawa que foi uma consultora da USP e o trabalho dela é muito pouco divulgado enfim são algumas aberturas que eu deixo aqui para até ouvir todo mundo para tentar mobilizar todas essas fontes para ir traçando essas trajetórias então eu acho que é isso obrigada Gabi gente não sei tirar já saiu não saiu ainda ainda não enquanto você vai tirando eu vou apresentando super obrigada Gabriela vou passando agora então a palavra para Luísa Bogossian que é doutoranda no Prourbe da UFRJ e Mário Magalhães os dois que é doutor pelo Prourbe da UFRJ e os dois atuantes como docente na Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro o trabalho que eles vão apresentar é pedagogia para um corpo como monumento reflexões sobre práticas do curso de arquitetura e urbanismo da Santa Úrsula Bom dia Priscila vocês me ouvem? Sim está ótimo Mário estou aqui você apresenta? posso apresentar compartilhar aqui obrigado Luísa acho que queria para agradecer a todos em particular claro toda a infra que está permitindo a gente estar aqui e sobretudo a Priscila por permitir esse espaço de reencontros e reencontros dessa conversa que como ela bem colocou a gente vem fazendo já há algum tempo bom dia a todas e todos essa é uma pesquisa que vocês vejam acho que a gente Priscila botou a gente no final porque é uma perspectiva um pouco heterodoxa tendo em se tratando do objeto que seria da mesa então acho que a gente ficou por último como uma provocação e vocês vejam que a gente ficou meio descontente com o nosso título inicial e a gente já fez umas pequenas pequenos ajustes né ou seja pensar talvez um corpo movimento monumento deslocar uma certa ideia um tanto quanto fixa não só deslocar o lugar da rememoração como deslocar uma certa ideia de uma fixidez disso pode passar por favor algumas perguntas né tinham ficado no textinho inicial que a gente submeteu que seria qual o lugar dos clássicos no processo pedagógico que a gente propõe entender a prática do ensino como um arquivo vivo ou seja um processo que está sempre atualizando produzindo ao mesmo tempo um acervo e ao mesmo tempo sempre o atualizando e finalmente se não seria necessário a gente deslocar então um bocado aqui é uma pergunta deslocar o projeto como vestígio escorpio monumento seria então deslocar também aqui o próprio estatuto de como se pensa muitas vezes a produção de de registro ou representação dos próprios projetos né e colocar aqui uma certa em dúvida o que se convencionalmente se faz pode passar a imagem aqui do Felipe Delorme é uma provocação por conta de uma certa ideia de que como se tivesse surgido a partir ali da década de 60 uma através de uma contaminação né um contágio uma aproximação do campo da arquitetura do urbanismo com a antropologia é a questão do corpo e de uma de um pensamento sobre o edificar numa dimensão totalizante tivesse surgido novo né e eu acho que aqui tem um deslocamento também em relação ao título do Albert que na reapropriação feita pela a Shoé que vai colocar isso como uma competência de edificar né ou seja Shoé ajuda aos próprios arquitetos urbanistas recuperar na sua própria tradição de conhecimento a dimensão do corpo e desse saber antropológico então é claro que existe essa conversa essa contaminação com a antropologia mas existe também não é escúrio você entender que isso foi algo que os arquitetos perderam né essa percepção do papel do arquiteto como esse corpo prodigioso essas muitas mãos muitos olhos de essa relação que constrói todo o meio natural edificado inclusive social né e seu papel pedagógico então a gente vai partir dessa provocação dessa imagem essa recuperação falar um pouquinho do curso da Santa Úrsula que nasce de um projeto agora renasce também ele de uma revisão do processo do projeto pedagógico que traz no seu bojo uma série de debates que vinham ocorrendo em espaços como por exemplo o corpo cidade privilegiadamente então isso daqui é pra vocês entenderem que existe um processo né a gente tá falando de uma disciplina que é no quarto quinto ou sexto período né uma questão modular pode variar mas que a precede todo um trabalho onde tem disciplinas por vezes tradicionais de expressão gráfica etc por outras disciplinas diretas de expressão corporal e um trabalho direto com o corpo que tá vinculado a questões da dança e que recupera também desde o início do primeiro período uma série de trabalhos seja ele da própria antropologia né etimografia seja os trabalhos de Darcy Ribeiro sobre as matrizes culturais brasileiras pode seguir então isso daqui de novo é uma das imagens do vídeo do Darcy Ribeiro e isso aqui embaixo é parte dos trabalhos feitos desde o primeiro período em ateliê onde se pensa essa inscrição nos corpos desse contato com a alteridade de outros modos de se portar inclusive né de outras culturas pode seguir então isso daqui é só pra vocês entenderem então que existe uma série de questões que são transversais no projeto pedagógico que sempre pensa ateliês integrados tá então acho que talvez vale a pena ressaltar que tem então uma convergência não só através dos vários períodos a gente não vai dar conta aqui de falar de todos os elementos verticais mas que tem também uma convergência horizontal em cada período desses diferentes elementos que estão aqui e eu chamaria a atenção de vocês em específico que são as questões de expressão discurso e ação que acho que são as coisas que a gente vai tocar mais diretamente os outros estão implícitos no projeto da tecnologia então pensando aqui o lugar dos clássicos né então certamente tem uma seleção desses textos e existe uma forma de apresentá-los aos alunos então esses dois livros à esquerda são livros lidos em outros períodos segundo terceiro eles são exemplos né que nem o viveiro de caixas para vocês terem ideia do que é proposto em termos de abordagem pode passar para a próxima então parte da ideia desse lugar da recepção e portanto seleção e a forma como são interpretados esses textos aqui eu estou chamando a atenção um pouco de algumas coisas que a gente vinca ao fazer essas leituras né não vai dar aqui para aprofundar depois se vocês quiserem a gente pode se delongar sobre isso então esses diferentes livros esses três à direita eles são três que fazem parte da disciplina de repertório no ateliê terra né e seja a questão introduzida pela fenomenologia ou debate a partir de Heidegger já tradicional nos debates do campo seja as questões de cultura em particular uma percepção de que existe uma forma de atuação em arquitetura e urbanismo que pensa sem modelizar o espaço e sobretudo a partir de uma ação pedagógica né que está presente desde o primeiro livrinho do Shoé seja que de novo eu estou fazendo uma uma interpolação de um livro posterior da Shoé mas por conta da dimensão de como a própria Shoé pensa o patrimônio a partir de uma antropologia do espaço então isso é para salientar para vocês que esse aluno que chega ao ateliê terra ele já é um corpo inscrito de uma série de provocações mas no ateliê terra se faz uma digamos assim isso que ainda está grosso modo dentro essas leituras que ainda estão dentro de uma ideia um pouco tradicional tirando aqueles ateliês por exemplo de expressão corporal aqui acolá isso aparece tem um momento específico no ateliê terra onde esse corpo que está inscrito agora é convocado a entrar em campo e assim eu passaria a voz para Luísa Luísa Obrigada Mário bom então no ateliê terra a gente desenvolve um trabalho que se inspira um pouco também nos projetos de extensão em que a gente trabalha diretamente com a comunidade a partir de um debate sobre o tema da participação no nosso campo e enfim enfrenta uma série de desafios de tentar conciliar os diferentes tempos os tempos do semestre eleitivo com os tempos dos próprios moradores da associação de moradores que é eleita a cada dois anos então é isso a gente tem esse objetivo de estar em campo com os alunos do ponto de vista bibliográfico a gente trabalha com o Carlos Nelson em movimentos urbanos onde ele estuda em um dos seus capítulos ele trabalha objetivamente sobre o Morro Azul e é um debate mais contemporâneo do livro Reativar Territórios da Iazana Guizo que também coloca algumas questões a partir das experiências de Lina Bobar de Rassan Fati principalmente então a ideia do desenvolvimento dessas ações da metodologia desse curso como arquivo vivo a gente entende que se faz presente nesse processo de engajamento dos alunos a cada semestre desenvolvendo seus projetos quer dizer a cada semestre os alunos novos que entram se contextualizam dos projetos anteriores não só dos projetos como resultado final mas de todo o processo envolvido dos debates das tensões enfim tudo que está em jogo na elaboração de uma determinada proposta e sucessivamente vão criando aproximações reflexões e novas novas propostas nos grupos de trabalho que são organizados junto à comunidade então por exemplo a gente organiza esses organiza esses cinco temas de abordagem como uma maneira de dar conta de uma dinâmica de sala de aula a gente sabe que são temas contingentes para organizar os projetos mas por exemplo no tema memória que eu destaco aqui ele a gente consegue perceber um certo encadeamento das propostas a cada semestre uma certa continuidade que os alunos vão propondo e aprofundando questões ao longo do tempo e é interessante ver como o projeto na verdade os projetos que são desenvolvidos anteriores eles funcionam um pouco como vestígios para os alunos se desenvolverem e entenderem por exemplo disputas de narrativas que estão presentes no próprio Morro Azul ou na forma de contar uma história oficial sobre esse processo de urbanização do morro então é interessante ver como a cada semestre de uma atitude inicialmente mais passiva frente às questões dessas disputas de narrativas os alunos vão construindo posturas menos apaziguadas mais cientes do conflito e mais ativas mesmo frente às demandas construindo demandas junto com a comunidade bom para falar também um pouco na memória a gente falou um pouco sobre as continuidades os encadeamentos dos trabalhos mas nem todos são encadeados alguns são descontinuos então a gente trouxe um exemplo aqui do eixo habitação que é o trabalho do reboco foi um trabalho desenvolvido em um semestre apenas mas também trouxe muitas reflexões interessantes que a gente acha que vale a pena trazer aqui para o debate então se por um lado as alunas trabalharam sobre as formas tradicionais digamos assim aproximação com a tecnologia o projeto o desenho realizado e a própria execução do projeto que a gente poderia dizer que são as formas tradicionais de abordagem da arquitetura também pensaram num processo formativo na troca de conhecimentos entre alunos professores e a própria comunidade enfim pensando nessa construção de si e do outro a ideia de um corpo edifício como a gente colocou aqui então esse corpo a corpo né esse engajamento dos alunos no campo com com os moradores enfim vai promovendo essa esse corpo né em movimento que é o talvez seja a questão central assim de pensar muito mais essas iniciativas a partir de uma ideia de processo de como eles vão construindo os problemas enfrentando os desafios lidando com com o outro né com e com as questões denunciadas do que propriamente com o resultado final apenas né então esse deslocamento eu acho que é uma questão importante e por fim a cada semestre quer dizer a ideia que o exercício não termine na execução em si mas na própria reflexão do aluno sobre o seu processo de elaboração ou seja as pesquisas que fez os agenciamentos que participou enfim todas as tensões todas as bifurcações ou ruas sem saída que viveu então esse é um exemplo de um exercício dessas alunas que fizeram o rebuco vou passar a palavra de novo para o Mário então aproveitar para avisar que já estamos em 14 minutos a gente já está já estamos na reta final isso daqui a gente isso daqui é esse aqui trata-se digamos de um exemplo de um monumento movimento dentro do projeto pedagógico está contemplado para entender nesse sentido a verticalidade da proposta que existe um tipo de trabalho de conclusão de curso que se chama ação então não só isso é introduzido como proposta pontual como é estruturante e é pensado como possibilidade de saída e o que as descontinuidades ajudam vocês a pensarem é que evidentemente isso é um convite e depende da resposta dos próprios alunos não é verdade seria falso dizer que sempre reverbera nos alunos isso de forma imediata e com graus de compromisso diferenciados mas esse é um caso por exemplo de um aluno que não só participou desse ateliê terra e fez contribuições importantes quando esteve lá como sucessivamente em vários outros ateliês inclusive cuja proposta não era tão especificamente voltada para esse tipo de engajamento reincidentemente propôs isso então quando ele chega no TCC dele ele revisita um projeto que ele já tinha se lançado que também era de articulação com o território e com a população e ele volta a campo usando uma série de dispositivos de interlocução como por exemplo esses espaços de sociabilidade proposto a partir de um café da manhã e ele vai a partir disso desenvolver toda uma perspectiva de trabalho que incorpora inclusive esses outros elementos de de síntese tanto da relação com esse território com o olhar fino de estar trabalhando com essa população mas também mobilizando digamos esses elementos técnicos específicos que os arquitetos dominam então o projeto o processo dele na verdade o planejamento envolve diretamente esse engajamento e um processo esse de ir produzindo os registros no caso aqui muitos fotográficos que ele propôs são algumas imagens que ele usou para o trabalho final e aqui tem algumas imagens desse tipo de desenvolvimento e acho que rapidamente vocês podem ver a proposta de finalização dela o engajamento com as formas de apropriação e o processo de construir junto com uma certa comunidade que habita os arcos da Lapa isso é só para chamar atenção que às vezes a gente tem sucesso então a gente gostaria de terminar recuperando então essa imagem do papel não só construído totalizante esse sentido estético que constrói a si e todo o mundo à volta inclusive o mundo social que isso pressupõe não só essa competência técnica de edificar mas uma competência técnica de uma pedagogia poderia dizer assim de edificar o corpo aqui exemplificado por esse jovem que está junto ao arquiteto então era isso que a gente gostaria de terminar recuperando essa imagem obrigado Obrigada Obrigada Mário Obrigada Luísa e Mário você achou que você ficou para o final porque você achou que você estava distante na verdade eu me coloquei no final para fazer a minha pequena apresentação porque na verdade eu 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 provoquei vocês a fazerem uma conversa sobre arquivos e na verdade eu eu fui me dando conta que eu que não tinha os arquivos então na verdade eu me botei no final porque peraí que eu não sei se eu compartilhei certo vocês estão vendo aí seria possível ou desejável um acervo para a crítica da FPT no Brasil tá e se eu amplio vocês estão vendo sim sim eu tirei você daqui então gente eu não estou me vendo então eu não sei se está tudo vocês me avisam agora vocês que tem que controlar o meu tempo eu tenho um tempinho super curto e eu fiquei com medo de passar do tempo e fiz uma anotei eu vou ler para não estourar tanto tempo para a gente ter algum debatezinho no final nem que depois a gente vá para a sala do cafezinho porque já que eu comecei falando de café eu acho que seria bom a gente voltar para a sala do café mesmo que virtual no final mas então aqui então eu trago eu vou ler tá gente essa apresentação peraí deixa eu botar o cronômetro para mim essa apresentação é parte dos resultados de duas pesquisas que vem desenvolvendo de certa forma ele nenhuma pesquisa ela começa há dois anos atrás uma pesquisa geralmente são os quase 40 anos que eu já vivi e essas longas conversas e minha própria formação então mas em termos de conteúdo é um pouco do material que eu trago para vocês hoje é um material que eu venho acumulando ou me interessando de uma maneira mais específica ao longo dos últimos dois anos tá então essa apresentação é parte dos resultados de duas pesquisas que vem desenvolvendo é os 60 anos do congresso internacional extraordinário de críticos de arte e o congresso de 59 arquitetura no centro da crítica da arte subsídios para a história da crítica da arquitetura no Brasil na virada das décadas de 50 e 60 a primeira pesquisa foi desenvolvida entre 2019 e 2020 no departamento de história e teoria da faculdade de arquitetura e urbanismo da universidade federal do rio de janeiro ela teve como objetivo revisitar e ampliar o conjunto de fontes conhecidos sobre o congresso internacional extraordinário de críticos de arte de 59 e realizar uma pequena exposição exposição essa que a gente está suspensa por conta da pandemia mas que eu continuo trabalhando com os estudantes envolvidos nessa pesquisa a segunda pesquisa que faz a interrogação arquitetura no centro da crítica da arte é um desdobramento da primeira e ela é parte do trabalho que eu apresentei para a entrada no programa de pós-graduação em arquitetura da UFRJ essa segunda pesquisa enfoca o mesmo congresso no entanto dedica-se mais especificamente aos críticos de arte que o organizaram em ambos os projetos conto com a colaboração de estudantes de graduação em arquitetura e história da arte que me ajudam a dar forma à pesquisa no cuidado com o levantamento de fontes debate da bibliografia e sobretudo com uma dose de inquietação sempre necessária às pesquisas enfim em tempos como os que correm não devemos deixar de mencionar esses ativos colaboradores que não só nos ajudam a empreender uma investigação mas que são também a nossa aposta na renovação da ciência em nosso país aqui portanto o nome da equipe que colabora atualmente na pesquisa as ilustrações que aparecem aqui foram feitas por uma dessas colaboradores a Clara Peçanha aluna de arquitetura da FAO FRJ que está me ajudando a dar forma ao projeto gráfico do catálogo de exposições que mencionei mas trago aqui não apenas para enfeitar e aí uma provocação talvez a Camila não é só para decorar não sei se eu ainda sou muito arquiteta formada pela FAO FRJ modernista provocando todos os demais mas essas imagens não estão aqui só para enfeitar cadê eu mesmo que perdi a apresentação mas porque me recordo que quando discuti com Clara a primeira versão desse desenho aqui Clara é aluna de arquitetura ilustradora e super tímida depois de mais de um mês frequentando as reuniões da pesquisa trouxe algo semelhante a composição que mostro aqui para vocês mas ao invés de pessoas e de paisagens que se conectam a primeira versão dessa ilustração era composta por uma série do que podemos chamar de ícones da arquitetura as edificações remarcáveis a primeira versão da ilustração já possuía esse gesto de desenho que quase como uma escrita engata uma coisa na outra era isso que ela estava tentando me dizer que entendia dos nossos encontros de pesquisa no entanto o que eu acabei me dando conta é que eu precisava explicar para a Clara que a exposição de arquitetura que estávamos planejando não traria não trariam edificações icônicas mas ela enfocaria na verdade os corpos que colocam esse campo em movimento uma coisa que acabamos não conseguindo fazer dialogar nessa ilustração era um pouco um outro princípio norteador da pesquisa para tentar explicá-lo a Clara eu sem a mesma delicadeza do que minha bolsista fiz uma espécie de colagem queria que ela entendesse que nossa pesquisa falava de história desses corpos mas que uma das principais maneiras de os colocar em movimento em nossas interpretações era reencontrá-los nos textos no nosso caso os textos de jornais bem comento essas ilustrações para apresentar também para vocês um pouco dos princípios que vem pautando algumas de minhas pesquisas e que em grande parte é o ponto de partida para a comunicação que trago aqui uma conversa que trata de alguns arquivos com os quais me deparei ao longo desse processo devo também mencionar que muitas das questões que aparecem nessa comunicação entrelaçam interesses comuns que se beneficiam de conversas que vem mantendo com quase todos os colegas com quem compartilha essa sessão devo agradecer particularmente a Dani a Daniela Ortiz que não só debateu comigo alguma dessas ideias mas que também tem me mantido atualizada mandando de tempos em tempos trechos de textos digitalizados sem os quais eu não poderia ter feito algumas das reflexões que apresento aqui mas enfim comecemos em seu recente recente livro Critique et Arquitecture en état de lié contemporain de Hélène Janière Hélène Janière apresentou como que a crítica da arquitetura enquanto prática tem uma história um percurso que ao longo do século XX foi marcado por crises sucessivas a citando questionamento de seus instrumentos de seus critérios de seu limite de suas relações fronteiriças com outros tipos de discursos sobre arquitetura fecho aspas na contemporaneidade somam-se a essa mirilha de questões algumas outras que permanecem ainda abertas ao debate questões que por um lado nos informam sobre a natureza polissêmica do ofício da crítica da arquitetura e por outro nos fazem refletir sobre os desafios de se constituir seus lugares de memória de certo no Brasil vimos crescer ao longo das três últimas décadas o interesse pelas organizações e tematizações de merotecas especializadas em arquitetura mas nas revistas que fazem parte dessas coleções sobretudo naquelas publicadas a partir de fins dos anos 50 se consegrou o ofício do crítico de arquitetura contudo as próprias considerações do livro de Helene Genier demonstram que as revistas especializadas são apenas um dentre vários veículos deste ofício visando a trazer insumos para melhor enquadrar o problema e ao mesmo tempo identificar de maneira mais específica a produção da crítica no Brasil como comecei a sinalizar um pouco antes nessa minha fala passei a me dedicar a veículos menos especializados bem como os autores não arquitetos passei a enquadrar desculpa te interromper mas a sua tela está branca é branca mesmo ah tá tudo bem desculpa então posso passar aqui porque eu parei então visando melhor trazer insumos visando trazer insumos para melhor enquadrar o problema e ao mesmo tempo identificar de maneira mais específica a produção da crítica no Brasil como comecei sinalizar um pouco antes nessa minha fala passei a me dedicar a veículos menos especializados bem como aos atores não arquitetos passei a enquadrar as publicações em jornais e a escrita dos críticos de arte em grande parte esse conjunto foi se constituindo à medida que eu estudava os organizadores do congresso de 59 aqui destaco três deles Mário Pedrosa Mário Barata e Quirino Campo Fiorito críticos que frequentaram espaços em comum e produziram uma série de textos sobre arquitetura porém não se especializaram no tema para situar essa produção à medida que a pesquisa avançava tentei realizar aquele grau zero da pesquisa o estado da questão foi logo aí que me deparei com o problema se por um lado os jornais me mostravam críticos de arte no plural com uma produção contínua e periódica nos jornais por outro eu encontrava uma produção sobre Mário Pedrosa e pouco material sobre os demais dos demais críticos sobretudo sua dedicação à arquitetura dessa primeira deambulação passei à segunda a busca pelos arquivos pessoais desses críticos e não foi surpresa constatar que aqueles que possuíam menos trabalhos eram também os que os arquivos pessoais estavam menos acessíveis dentro dos conjuntos documentais estudados aqui o acervo Mário Pedrosa é de fato o mais organizado e acessível está dividido entre duas instituições públicas brasileiras a Biblioteca Nacional e o Centro de Documentação e Memória da Unesp o acervo pessoal do Mário Barato atualmente é propriedade de sua família e que se pode conhecer dele está disponível num blog Memorial Mário Barato não se tem notícia de sistematização dos documentos o acervo pessoal do Quirino Campo Fiorito encontra-se dispersos em várias instituições parte das suas pinturas encontra-se no Museu D. João VI pertencente à Escola de Belas Artes da UFRJ existe uma coleção de livros doada por Quirino Campo Fiorito à Biblioteca Manuel de Araújo Porto Alegre no Museu Nacional de Belas Artes outra parte dos seus livros está no Solar Jambeiro pertencente à Universidade Federal Fluminense e segundo Beatriz Campos que é uma das poucas monografias que eu encontrei sobre o Quirino Campo Fiorito a documentação relativa à sua atividade como crítico se encontra em um acervo particular com a família e, abrindo aspas nunca foi publicado ou mesmo estudado isoladamente são mais de 400 críticas reunidas entre os anos de 1944 e 1952 e de 1957 e 1960 fecho aspas ou seja minha pesquisa enfoca duas coleções em grande parte inacessíveis e uma outra partamente documentada em arquivos públicos mas ainda longe de ter uma completude nesse processo eu que já valorizava a produção desses críticos nos jornais comecei a olhar para eles com ainda mais comecei a olhar para esses jornais com ainda mais atenção uma parte das minhas pesquisas tem ido por esse caminho no entanto que eu comecei a me perguntar no entanto que eu comecei a me perguntar também sobre quais teriam sido os motivos para a não institucionalização o arquivamento mesmo da produção desses críticos eu percebi que não tinha nada a ver com a intensidade com que eles produziam nos jornais compartilho com vocês algumas considerações que levantei diante dessa pergunta a primeira delas parece se explicitar nas páginas de uma reconhecida antologia dedicada à arquitetura moderna do Brasil depoimento de uma geração do Alberto Xavier no capítulo em que o autor organiza textos sobre a relação estabelecida entre arquitetura e crítica onde ele coloca o Corona o próprio Silvio Vasconcelo e o Mário Pedrosa se constata que na década de 50 havia divergência entre os críticos que passavam a se dedicar à crítica e os arquitetos que passavam a se dedicar à crítica e à crítica da arte que passavam a enfocar a arquitetura um movimento semelhante também já foi destacado por Helene Janier que aqui já mencionei ao enquadrar a produção dos outros críticos no mesmo período de outros críticos no mesmo período a autora demonstra como que a crítica arquitetônica nessa época passava a reivindicar cada vez mais a necessidade de debater sua especificidade e sua autonomia e critérios no caso do brasileiro esse aspecto parece se acentuar pois se atravessavam anos em que os arquitetos buscavam maior reconhecimento de sua profissão trabalhando pela construção de um conselho próprio separado da engenharia isso muito antes da gente estabelecer o caos lá em 1959 a gente pode ver isso nos debates do Campo Fiorito no entanto devemos acrescentar ainda mais camadas as hipóteses relativas à dificuldade de salvaguardar essa memória trata-se de observar de maneira como a rede de intelectuais que abordamos aqui críticos que também atuavam como jornalistas e professores universitários estimularam uma atitude reflexiva em um momento imediatamente precedente à ditadura civil-militar que se estabeleceu no Brasil entre 64 e 85 esse grupo não constituía uma unidade nem em perspectiva enquanto críticos nem em suas ideologias políticas no entanto durante a ditadura essas matizes deixaram de ser reconhecidos e todos passaram a ser vistos como opositores ao governo alguns perseguidos outros caçados e exilados aspectos que certamente impactou suas respectivas produções como críticos mas que também pode ser aventada como possíveis empecilhos à salvaguarda e à institucionalização dos seus arquivos pessoais aqui eu cito enfim eles têm perspectivas políticas muito diferentes mas por exemplo procurando nas datas da comissão da verdade a gente vê que por exemplo o Mário Barata ele era assim vigiado por receber livros estrangeiros então ele estava sob observação porque recebia livros bem o acervo Mário Pedrosa é o tipo de exceção que confirma a regra pois ele precisou guardar 20 anos após a morte do crítico para ser institucionalizado na Biblioteca Nacional por exemplo bem ainda na esfera política deve-se ponderar também a proximidade de Pedrosa Campo Fiorito e Mário Barata mantiveram com o governo JK à medida que investigamos a execução do Congresso de 59 no qual eles tiveram importantes papéis na organização foi possível observar que atores institucionais do governo brasileiro como o Ministério das Relações Exteriores estavam diretamente envolvidos na sua realização fosse aportando com recursos mediando a vinda de delegações ou mesmo promovendo filmes e exposições sobre o Brasil soma-se ao Itamaraty a Nova Cap empresa pública responsável pela construção de Brasília nos meses que precedem o Congresso de 59 seu presidente e seu arquiteto Israel Pinheiro e Oscar Niemeyer respectivamente tornaram-se figuras cada vez mais presentes nas reuniões de organização e na realização do evento aquela montagem que eu mostrei tinha também esses outros enfim era uma reunião do Congresso para a organização do Congresso com essa inserção perene nos jornais desculpa outro aspecto que deve ser ponderado é o envolvimento dos críticos com a imprensa periódica se nas décadas de 20 e 30 no Brasil vimos o ofício do crítico ganhar público a partir da circulação de revistas artísticas e literárias a partir da década de 40 observa-se um outro movimento estes mesmos críticos passavam a ter atividades fixas nas redações dos jornais de grande circulação modificavam assim o modo de difusão da crítica da arte e ampliavam a sua escala de recepção com essa inserção perene nos jornais pode-se observar que esses críticos de arte na década de 50 conservavam conversavam diretamente com ministros e até mesmo com o presidente da república faziam viagens internacionais atuavam para viabilizar exposições e museus divulgavam a imagem do Brasil no exterior e atuavam diretamente na construção das narrativas que eram veiculadas nos jornais mesmo passando longe do capital econômico de personagens como Neomar Muniz Sodré diretora executiva do museu de arte moderna do Rio de Janeiro e herdeira de um dos principais jornais do Rio de Janeiro à época Mário Pedrosa Mário Barato Quirino Campo Fiorito pareciam deter um capital significativo a capacidade de se posicionar o acesso a uma circulação internacional e a possibilidade de publicitar as suas ideias em veículos de comunicação esse quadro nos leva a pensar que na ausência de acervos institucionalizados sobre os críticos da arte na década de 50 talvez tenha pesado o capital cultural e social que esses críticos possuíam ou seja muito provavelmente não foi apenas por conta das querelas com as quais se envolveram que o debate arquitetônico e das perspectivas políticas que defendiam que a produção deles perdeu visibilidade mas também e talvez sobretudo pelo alinhamento com governos anteriores ao golpe de 64 e pela ameaça que constituíam ao participar de uma rede de escala internacional que contava inclusive com aporte econômico mesmo que esses críticos eles mesmos não pertencessem a uma elite econômica esforço em recuperar essa memória atuam portanto na possibilidade de um olhar mais complexo sobre a produção crítica da arquitetura no Brasil e no mapeamento das atividades reflexivas nos jornais em um momento imediatamente precedente a ditadura do Brasil pronto eu sei que estava todo mundo nervoso porque eu parei estourei o tempo mas queria eu acho que o pessoal da organização vai deixar a gente pelo menos ter é está pedindo para os não entendi o que eles querem que eu faça aqui ah não só sugeriu que você abria a câmera eu diguei a sua rotina ah estava apagada desculpa gente virou podcast mesmo foi sem querer isso não tem problema ai gente tá é esse mundo virtual que a gente fica tentando se organizar não dá para ser tudo tá tudo certo não mudou nada fique tranquila mas enfim vou abrir logo as considerações a gente tinha recebido umas perguntas ótimas aqui nossa ele mudou toda a minha configuração de como ver isso mas tá tinha umas perguntas ótimas mas não sei se o pessoal já começou a entrar em contato aqui alguém da nossa trupe gostaria de começar respondendo Elane tinha perguntado eu confiei aqui as perguntas não sei se vocês querem que eu releia só para vocês terem na memória então eu vou ler todas eu sugiro ler todas e depois eu se debato o que vocês acham pode ser? ótimo só uma questãozinha de ordem Priscila e Larissa tem um limite de tempo que vai fechar são daqui 15 minutos ou tem um outro link que a gente vai ser encaminhado diretamente eu não entendi um pouco essa dinâmica do tempo que a gente tem ainda para o debate e se a gente vai se manter nesse link aqui não Carol acho que pode ficar melhor a gente pode ficar mais tempo o pessoal do apoio técnico vai me odiar para todos sempre mas eles vão me perdoar também né pessoal porque está tudo dando tão certo o dia está tão lindo né então a gente pode ficar a gente só não vai ter a garantia do apoio técnico depois a gente fecha a sala ah ok obrigada obrigada Carolina eu vou ler aqui então é bom a própria Priscila colocou né lembrou de voltar a falar do corpo do corpo a corpo com os arquivos a Elane colocou uma pergunta direcionada a mesma forma toda como enfrentar os arquivos de profissionais precisosamente guardados por familiares que não foram objeto de uma classificação profissional o desafio nesse caso é duplo né ordenar o arquivo mesmo quando nós temos uma formação de arquivista e depois se debruçar sobre ele para construir uma história possível acho que esse é um desafio trabalho duplo dos pesquisadores no Brasil me lembro de arquivos como já tinha de Corrêa Lima e de Bernardo Ferreira agora aí estão postas da ONG essa é a questão da Elane depois a Sandra Pantaleão trouxe a questão os arquivos podem ser o ponto de partida para uma sistematização e revisitação de uma história oficial outros comentários cartões dos pais e fotografias também parecem ser uma fonte interessante para observar e analisar e considerar os modos de narrar excelentes posições e muitas possibilidades de pesquisa notadamente cidades que podem que pouco preservam seus arquivos e ou deixam a cargo de famílias como se está a ser o Elane depois a Carol ao público diante de cenários de escassez de deputados agravados atualmente nas instituições digo isso porque no ano passado recebemos o acervo dos irmãos Coimbra e Bueno do lado pela família a FAUMB e vamos iniciar os trabalhos de aproximação e organização de acervo em prédio acredito que várias questões ouvidam essa pergunta desde a interdisciplinaridade arquibologia história etc e colaborações interinstitucionais e departamentais reclusos pesquisas dentre outros depois o Eduardo Costa trouxe uma pergunta a Priscila e demais colegas parabéns pela mesa e pelos debates tão importantes para a nossa produção historiográfica contemporânea mas é muito importante se sobrar um tempo para a pergunta eu gostaria de pedir para a Daniela comentar um pouco mais sobre esse tripé destacado por ela arquivo em cima e tiradoria depois a Joana Mello trouxe parabéns pela mesa queria conversar com vocês em algumas perguntas para a Daniela queria saber como a instituição que ela trabalha lida com as revisões historiográficas no sentido de dar atenção a documentos não catalogados e ou de assimilar documentos ausentes em função de novas perguntas queria também saber qual o peso e a forma de organização das apresentações dos estudantes no processo de aprendizagem ela também trouxe outra pergunta agora mais no final para todos o quanto a pesquisa de vocês parte parte e de força de uma outra forma de pensar na arquitetura uma outra forma de pensar na arquitetura depois uma outra questão trazida por várias pessoas que é sobre essa relação também para os alunos do PCC trabalhar essas questões da arquitetura e teóricas muitos comentários e assim vou deixar por alto o que foram comentários que eu faz aqui uma coisa que era para eu ter falado logo no começo que assim essas coisas a gente anota 50 pontos e consegue falar 3 era uma coisa de um ponto de partida que eu acho que em alguma das perguntas é colocado aqui é curioso que apesar de a gente ter se voltado para essa figura do arquivo e aí vale a pena eu mencionar que assim apesar de a gente ter se voltado para o arquivo a posição que a gente se coloca aqui é muito mais do pesquisador e sobretudo do professor de história da arquitetura acho que uma inquietação que mais ou menos perpassa todo mundo é esse papel então eu não sei assim as questões sobre arquivologia é uma e aí acho que foi colocada em uma das conversas aqui é é uma desses diálogos necessários e possíveis para a gente pensar sobre esses arquivos né ou sobre essa essa maneira de trabalhar as questões de memória é outro dado importante que eu acho que é bom finalizar e isso está mais presente na versão textual que eu fiz da abertura da mesa é que isso passa também por alguns anos da gente se debruçar sobre as questões historiográficas e por entender de partida a história como uma prática tal como como uma operação como vai dizer o Michel de Sertor e o Paul Ricoeur vai recolocar e essa questão do arquivo ele nasce um pouco mais como um problema de pesquisa nesse diálogo sobretudo com o trabalho do Paul Ricoeur onde ele vai colocar fazendo uma conversa com a obra do Sertor ele vai colocar esse eu até tinha anotado para falar com vocês esse ponto de partida da memória arquivada e da necessidade do historiador num dado momento dele demolir os arquivos e aí a gente não está fazendo aqui nenhuma apologia a queimar livros não é isso mas como é que nessa posição de demolir os arquivos para reconstruir a sua própria narrativa a gente bagunça um pouco essas estruturas então de certa forma eu acho que a mesa de uma maneira geral ela convida para essas que reconstruções ou que demolições foram necessárias fazer para que a gente pudesse para que a gente pudesse pensar ou em pensar ou ao pensar sobre isso que demolições enfim era um pouco só um ponto de partida mas não sei qual dos colegas eu vou deixar com vocês talvez a gente abra para cada um falar dois minutos e responder não sei é uma ideia para fazer um giro geral eu adoro autogestão Camila e você foi a primeira a falar você pode ser a primeira a falar só para manter o diálogo e a gente retomar alguns pontos eu achei muito interessante as questões que apareceram porque justamente tratam de do papel de docentes professores arquivistas na universidade para problematizar os arquivos porque a gente está se deparando com a situação que a universidade recebe arquivos de arquitetos as faculdades de arquitetura tem que lidar com esse material ou produzindo como regime de conhecimento para trabalhar com os alunos para pensar no questionamento da história da arquitetura ou para propriamente coletar triar armazenar e decidir como esse arquivo vai ser institucionalizado dentro de uma faculdade de arquitetura o que eu achei enfim no pouco tempo que eu tenho aqui interessante de trazer eu lidei com um arquivo que está dentro de uma instituição externa à universidade então que tem um acúmulo específico do que é definido como arquivo de arquitetura o que eles recebem o que eles selecionam e que por ser uma instituição que tem esse peso institucional de celebração é claro que não é qualquer um que pode doar seus arquivos para a instituição então a gente está lidando também com quem tem a capacidade de colocar seus arquivos pessoais privados numa instituição e transformar eles em arquivos públicos as faculdades de arquitetura acho que elas são bastante interpeladas pelos egressos pelos antigos alunos que são mais ou menos consagrados que também querem disputar esses espaços de consagração nos lugares da memória não esquecida então acho que é um problema é uma questão que aparece o que se arquiva eu participei recentemente de um debate sobre arquivos no Colégio de França e da questão de vários intelectuais franceses doarem seus arquivos para as instituições com a pretensão de que serão estudados e tem um valor a posteriori então a gente também está lidando com o que se seleciona o que se elimina e quem tem a capacidade de julgar o que é arquivo e aí por isso que eu faço a minha relação com a sociologia que é a constituição de um arquivo é um trabalho em concorrência em disputa em conflito de vários agentes o arquivista que vai definir os métricos as práticas e vai pensar e acho que aí era importante trazer essa informação que eu não trouxe na minha fala mas desde os anos 70 na França nos Estados Unidos tem e tem conselhos internacionais de arquivistas discutindo o que é um arquivo de arquitetura o que entra o que não entra ou seja existe um acúmulo metodológico prático para pensar esses materiais com o desafio de pensar todo o debate do Foucault sobre o arquivo enfim Derrida Mal d'Archiv Ricœur todos os autores também de como os arquivos hoje são instrumentos de poder mas também com a ideia de definir especificidade de um arquivo de arquitetura que também coloca problema porque a história da arquitetura se utilizou da ideia de que o prédio é o melhor arquivamento da história então a gente está lidando com uma provocação em relação ao conhecimento que é pensar cientificamente uma história da arquitetura que vai recorrer a outras fontes então acho que tem aí uma operação como a Priscila gosta de colocar historiográfica que é como receber esses arquivos como selecionar criar tratar lidar pensando também que memórias são formas de consagração e as faculdades elas têm que lidar com isso sem que os arquitetos na nossa formação de estudante tenham lidado com processos de pensar o arquivamento então achei interessante a experiência da Daniela que ela também provoca os alunos dela a pensar as formas de arquivamento como se entrasse na disciplina também de um aluno de arquitetura problematizar o que a instituição faculdade de arquitetura seleciona desses materiais ou seja ela é também agente desse processo enfim tem vários manuais acho que para responder um pouco das perguntas tem vários conselhos de arquivo discutindo a especificidade do arquivo da arquitetura pensando em formas metodologias princípios de seleção de aquisição como descrever esses materiais porque são materiais que tem uma heterogeneidade muito grande em relação a outros não é o arquivo judiciário não é o arquivo notorial então tem maquetes tem os próprios objetos tem amostras de materiais de arquitetura ou seja tem uma multiplicidade que é muito grande então acho que a gente para mostrar que o assunto não começa aqui não termina aqui também o que está sendo produzido em relação aos documentos junto com os arquivistas junto com as faculdades de arquitetura pensando o que compõe o que deve compor e como a gente seleciona a tria exclui um arquivo da arquitetura mas lembrando também que essas seleções são feitas muitas dadas com as condições de interpretação do que é arquitetura então por exemplo uma pergunta que eu fiz no meu doutorado que era a relação dos arquitetos com seus clientes a minha surpresa era que as faculdades de arquitetura não coletam as cartas de negociação de como muda um desenho de arquitetura ou como define o objeto porque não é definido como um elemento de constituição da arquitetura a interferência do cliente ou seja nesse tripé arquiteto obra e cliente o cliente então como buscar outras fontes que não estão na rubrica arquivo de arquiteto talvez estaria na rubrica autobiografia de um cliente ou o material que o cliente tem de plantas que ele trocou com esse arquiteto então também o arquivo ele não dá conta só de todas as nossas questões então a minha provocação de entrar e sair no arquivo é também respondendo esse limite do arquivo ou esse a não totalidade que o arquivo coloca como respostas para as perguntas enfim então tentei cruzar um pouco as perguntas que apareceram eu vou passar acho que a palavra agora para Daniela fala Mário é que eu estava desde esse termo que a Camila usa da ideia do arquivo de criador sempre me chamou a atenção porque em parte o que a gente está falando é o arquiteto entender a si próprio como cultura e que ele produz representação de si então parece também uma certa questão do sentido histórico mas tem uma questão que a Camila chamou a atenção que por isso eu achei importante para agora que é a questão do mandatário assim por dizer então a longa relação a gente poderia dizer até antidemocrática no modo de produção de arquitetura onde interessa e é vinculado o que é o sucesso do arquiteto e passa a execução das suas obras para um cliente e isso marca radicalmente tanto o que quem tem o apagamento do processo de produção social da arquitetura que não importa porque o mandatário não está realmente interessado naquilo ele quer a obra pronta então tem toda uma questão do modo de produção social da arquitetura que interfere nas próprias representações e o que é a clivagem de legitimidade e sucesso e que portanto merece ser rememorado então acho que tem aspectos aí que atravessam também literalmente como que o arquiteto se entende nesse jogo e o papel dele dentro de uma produção social de arquitetura o quanto o engajamento dele quem bota a mãozinha ali e faz tijolo por tijolo importa no que ele pensa como memória de um projeto o quanto ele apaga isso porque ele pode flutuar de uma forma vertical por cima desse solo social do qual emerge de fato a nossa vida coletiva só isso ótimo Mário sempre provocando excelente Camila eu acho que você já colocou várias coisas excelentes ditas eu vou tentar ser bem concisa e conter em alguns exemplos de como a gente vem tentando resolver ou seja questões situadas e a partir das experiências porque acho que as questões teóricas metodológicas você pontua muito bem um dos esforços que a gente vem colocando é a questão da colaboração porque por exemplo no nosso caso a gente também tem o DAM não faz parte de nenhuma faculdade os arquivos do DAM não faz parte eles precisam da gente para eles sobreviverem e vice-versa também então eu acho que o tripé da colaboração que a gente fez uma escola de arquitetura uma escola de história da arte e o museu se apresentando como museu alemão de arquitetura nessa colaboração a gente tem feito coisas muito interessantes e a gente usa não só assim convida ou provoca os curadores e os arquivistas dos arquivos do DAM e os curadores do DAM a repensarem projetos de ideias projetos de exposição como eles também nos provocam como que a gente vem ensinando e propondo e colocando isso como um projeto pedagógico então é uma como se fosse uma constante processo de interferência e de intervenções e provocações né e que tem gerado debates muito interessantes que saem das paredes digamos dos arquivos e dos paredes da sala de aula então assim para para responder concretamente eu acho que é isso é mostrar que esforços conjuntos institucionalmente quer dizer houve um momento tem um momento propício onde as instituições elas se juntam e com isso a gente tem feito trabalhos coletivos de grande força né então de um projeto de pesquisa de pós-doutorado doutorado nasce em paralelo também projeto pedagógico que também tem um apoio para se tornar um projeto de exposição feito junto com os alunos e eu acho isso muito interessante porque é um convite para a gente repensar como é que a gente escreve e fala sobre no caso a história da arquitetura a gente não está trabalhando a gente pega o ateliê e coloca o ateliê dentro das chamadas disciplinas teóricas históricas e qualquer coisa que a gente pode falar a gente transforma tudo em prática né na verdade são todas práticas e ações e então assim não é que a gente faça então a gente usa o que o que diferencia talvez para responder a Joana não sei se foi ela se colocou é que a gente tem formatos diferentes disciplinas as chamadas disciplinas workshops disciplinas no qual a gente não precisa ficar apresentando como qual é a literatura historiográfica básica de início a priori que precisa ser dita né a gente já cai direto na ação e a partir dela levanta convida e coloca o aluno junto com o curador junto com o professor a repensar como escrever a partir de questões situadas né e transformando aquele convidando o aluno a se tornar desde aquele momento um ator como o Mário também está colocando um sujeito que vai ser responsável dentro do seu contexto histórico social eu acho que é isso colaboração momento possível politicamente financeiramente digamos Frankfurt tem muito dinheiro se você pedir para os bancos todos lá entendeu para ficar colocando questões ali existem momentos profícios que se possibilita os meus esforços são também de sair de questões eurocêntricas e convidar os meus colegas a repensar por exemplo questões outras no caso deslocamento questões de gêneros etc e tal então esse eu acho que é um esforço e o outro esforço então basicamente são essas ensino arquitetura e curadoria e sempre que possível a gente está tentando fazer fazer isso e outra coisa então é colocar o aluno de arquitetura também junto e próximo do historiador do aluno que vai se formar historiador da arte eu acho que é um botar o lado a lado fazer o workshop junto eu acho que são são práticas muito diferentes mas que conversam e que desde o início da formação é um processo interessante essencial e obviamente para sair dele e atingir as ruas e ser provocado e fazer exposições que saiam também até das paredes institucionais com eles gente se Júnia e Gabriela quiserem colocar algumas questões eu tinha colocado do corpo a corpo de certa forma Dani e Mário enfim Camila já colocaram isso muito bem a gente tem ensaiado um pouco isso lá na UFRJ também numa disciplina eletiva e na pesquisa também mas de justamente pegar e fazer o esforço de abrir algumas dessas discussões na ação mas enfim Júnia por favor eu queria aproveitar esse gancho da Dani que eu achei bem legal também essa observação que o Eduardo Costa fez em torno de tripé arquivos docência e curadoria e lembro de um documento numa pesquisa que eu fiz no arquivo do MAM do Museu de Arte Moderna da Bahia no documento de 1959 em que a Lina Bobardi naquele convite de dirigir o MAM ela tem esse documento em que ela explicita as dimensões das atividades então tem um certo tripé interessante pensar as diferenças e aproximações de atividades didáticas atividades editoriais e atividades museográficas onde estaria a Pinacoteca e como que para ela a ideia naquele momento em algumas cartas que ainda são presentes no MAM essa ideia do colecionismo era algo que ela tivesse uma certa repulsa pelo momento em que ela pensava o museu como escola o museu escola então essa dimensão didática e editorial e sobretudo a atividade museográfica também de dimensão didática era algo bastante importante no pensamento dela no MAM na direção do MAM daquele momento eu queria lembrar esse documento eu acho que tem uma dimensão do corpo a corpo com o arquivo que é muito interessante também que é levar circular de alguma forma esses documentos inclusive e não exclusivamente na forma de exposições eu acho que tem diversos possíveis gestos em que esse espraiamento desse arquivo como modo de produção de conhecimento pode se dar na cidade eu acho que isso é um desafio enfim bastante importante da gente pensar hoje e gosto muito dessa dimensão que a Dani tocou dessa prática desse arquivo como essa prática didática desse abrir as caixas desse permitir uma construção de conhecimento em torno da história da arquitetura que se dá de fato fragmentar e quase de uma maneira da escavação e também me lembro de uma experiência dessa em história da arquitetura contemporânea na UFA a partir desses documentos do Mans então como que a gente percorreu nesse curso de história da arquitetura contemporânea essa ação essa atuação da Lina mas não só da Lina de uma série de outros intelectuais em Salvador em meados do século XX a partir dessa possibilidade de ver os documentos de entender cartas Edgar Santos que escreve para a Lina que escreve para o Pierre Berger que escreve e como que isso de fato voltando ou indo na direção da pergunta da Joana é já uma disputa de campo uma disputa do que que constitui então esse objeto o que que é objeto desse campo da arquitetura que cada vez mais incorpora a circulação de ideias a circulação de objetos para além da construção de edifício como parte também desse campo e aí não só para dizer dos alargamentos possibilitados desde a década de 80 na direção da cultura visual mas de fato para esses inclusive a incorporação desses outros documentos no arquivo como uma forma de disputar a própria noção do que se entende como arquitetura eu acho que tem um outro desafio que eu acho que está sendo cada vez mais colocado no campo das pesquisas de arquivo que vem muito a partir de talvez Ariel Azulay Saeed Hartman ou enfim talvez pensando até a dimensão no Brasil do Paulo Tavares que é a disputa também pelo que constitui um arquivo o que é a natureza documental então a terra como também essa natureza documental a própria floresta como essa natureza documental e de um outro lado pensando na Saeed Arrachman e como que tem para além de uma ficcionalização que faz parte do campo enfim da história já muito bem elaborada desde a década enfim pelo menos marcadamente 70 como que tem um exercício de fabulação para a imaginação de outras possibilidades de futuro a partir desses documentos em movimentos passados eu acho que isso a discussão racial é a que mais se empreende nessa fabulação possível a partir desses documentos datados de momentos posteriores anteriores para que não sejam submetidos sempre a uma narrativa de dominação de exploração e de imperialismo então acho que tem também uma algo que está nessa que vai muito na direção desse corpo né e aí pensando um pouco a Diana Taylor arquivo e repertório enfim como que essa essa disputa está bastante presente eu acho que agora também né é isso pessoal obrigada pelas perguntas Gabriela quer falar um pouquinho ah fale acho que a Joana quer falar não na verdade assim eu não tenho né experiência da docência mas eu tenho um pouco dessa experiência da pesquisa nos arquivos agora eu estou representante do centro também da biblioteca e aí a biblioteca tem feito um documento que se chama política para acervos do serviço técnico de biblioteca e eu acho que acho que a Joana pode até saber falar um pouco melhor sobre isso mas tem sido feita uma articulação também com os arquivistas para tentar disponibilizar um pouco além dessas pontos né desses documentos de arquitetura mas disponibilizar essas cartas essa documentação se troca entre os arquitetos e os clientes normalmente quando tem essas doações desses arquitetos vai o pacote completo né e acho que os arquivistas estão fazendo pelo menos lá da foto estão fazendo um esforço para que não seja só preservado esse arquivo de arquitetura e sobre essas outras fontes né eu acho que quando a gente já estava falando eu fiquei pensando muito sobre essas outras formas essas outras fontes principalmente as orais pensando nessa questão racial ou pensando um pouco na questão indígena que são sempre documentos orais falas então como que a gente incorpora tudo isso na nossa pesquisa também para além dessa documentação de papel e essa documentação mais oficial que a gente chama né eu acho que um pouco disso é muito da pesquisa né a gente vai tentando articular e ampliando um pouco tendo esse caráter mais interdisciplinar né da arquitetura não ficando só realmente na universidade mas acho que era isso acho que a Joana queria falar não gente é porque eu queria muito estar com vocês na sala e a gente poderia ficar horas gostei muito de todas as falas não só para dizer eu acho que uma das coisas né a Camila fala bastante sobre isso né e fiquei pensando nas várias falas é que talvez né nessa ideia de construção de si construção do outro né que a Luiz e o Mário falaram eu acho que perpassa toda a experiência tanto a experiência de projeto quanto a experiência da história da arquitetura talvez a gente esteja mais preparado e aberto assim para ouvir as outras narrativas mas eu acho que a gente ainda tem que investir muito para assimilar dentro das escolas da arquitetura outros tipos de gosto né então o que a Camila discute muito assim e porque os alunos são muito diferentes né as alunas são muito diferentes tem outras referências né não é só para quem a gente vai trabalhar né os próprios estudantes as próprias estudantes vem com outras referências né então no fundo assim esse docente essa docente tem que estar aberta né a outras narrativas mas também a outras formas de concepção e de linguagem né da arquitetura né e no fundo tudo isso vai sendo articulado assim então quando a Júnia falou eu fiquei pensando puxa ainda tem tem mais isso né na jogada enfim só para pontuar porque eu acho que isso um pouco estava perpassando as várias falas gostei muito eu vou convidar vocês todos para várias coisas tá gente vai abrindo a agenda aí Luísa Mário algumas palavrinhas deixa Luísa que eu já sou muito falão eu acho que eu só vou pontuar então a questão dos TCCs né a questão do TCC que foi comentado e acho que essa possibilidade né do Felipe desenvolver esse trabalho eu acho que está relacionado a essa abertura do curso né como o Mário expressou na apresentação quer dizer desde o início tem esse aluno vem sendo formado né vem sendo chegado também a a a responder essa informativa né a construir seus problemas e a e a enfim e tem essa possibilidade né de um TCC que se engaja no território foi uma experiência muito interessante assim né foi a segunda turma do 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 pedagógico a ser formada então foi um trabalho bastante particular é acho que era isso assim né e realmente fica esse desafio para as escolas de arquitetura como abrir é para para as possibilidades de TCC não só no TCC eu acho né mas como um caminho como um todo na construção da formação do próprio aluno gente é super obrigado assim eu vou pedir mais uma vez desculpa porque essa tecnológica eu testei várias vezes chegou na hora eu não vi que estava com a câmera desligada então virou um podcast chato mas é só para assim com uma questão assim até de diálogo né acho que eu tentei pontuar isso é o que eu tentei trazer para vocês é ele parte de um projeto de exposição então é a primeira bolsa que eu consegui na UFRJ foi de uma iniciação artística e cultural então ele começa de um desejo de exposição que ao mesmo tempo era um desejo de organização de fonte né é diante eu sabia eu tinha vindo da minha tese sobre o Françoise Choé sabia que a única vez que ela tinha estado no Brasil tinha sido no contexto desse congresso e tentei organizar o que eu poderia ter desse congresso e aí é a partir dessa organização inicial que vai muito desse corpo a corpo com os alunos nos próprios arquivos né e desse diálogo de não deixar a fronteira disciplinar marcar muito o território sobretudo numa instituição como a FAO UFRJ que essa briga essas brigas que o Campo Fiorito menciona lá em cinquenta e poucos ainda estão muito presentes né fiz questão desde o primeiro momento a primeira bolsa que eu tive foi para uma aluna de história da arte e fazendo sempre que a UFRJ tem o curso de história da arte na EBA então fazendo equipes mistas né desde o começo de maneira que eles pudessem se impregnar um pouquinho de cada um e aí isso foi me colocando tanto o papel dos jornais a atenção aos críticos e foi fazendo com que eu me ligasse que ao longo dos últimos 15 anos venho estudando críticos né de Manoel de Araújo Porto Alegre a Xoé até pessoas que usaram dos jornais e dessa fala que se pretende a um público mais alargado colocando a pauta das questões arquitetônicas e aí fui dentro desse congresso procurando essas questões então aí é curioso porque essa é quase que de uma ação de extensão a parte né a gente traz então recoloca reposiciona a pesquisa e isso dialoga acho que com vários de vocês que estão aqui e a outra coisa uma coisa que a gente Júnia numa fala que eu e Camila e ela fizemos há um tempo atrás no primeiro ensaio sobre quando começou a pandemia sobre os arquivos da pandemia e tal ela falou uma frase que fica até hoje ressoando assim que a gente estava falando como é que a gente trabalha pelas margens do campo e ela fez questão de nos lembrar que é justamente nessas margens que a gente recoloca reposiciona e refaz o campo né e que a gente não precisa ficar tão preocupado assim de se é ou não arquitetura é arquitetura é nisso que a gente a configura e aí essa coisa de trabalhar sempre com o não o crítico o crítico de arte o jornalista o professor aquele que está o jornal é muito interessante pegar esse jornal porque aí o debate de arquitetura ele não está fechado ele está lá do lado a crítica de Brasília está do lado de uma metade de uma página de uma propaganda de venda de trator que está do lado sobre o papel do negro o debate sobre o papel do corpo negro tudo isso numa mesma página de jornal de certa forma o jornal então convida a esse lugar um pouco mais molhado de vida para a gente então poder recolocar esse corpo enfim queria agradecer muito a Carolina Pescatori por ter nos deixado ser super abusados e continuar essa conversa aqui obrigado aos sobreviventes que chegaram até o final sugiro que a gente tenha outros cafés outras várias outras possibilidades de encontro e eu fiquei muito animada era para ser um porto de partida e eu acho que sim que foi que está sendo tá bom beijo grande a todos obrigada a todo mundo valeu Priscila em a a Legenda Adriana Zanotto